Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para uma transmissão especialíssima do nosso Aberto do Brasil, Sesc Caiobá, lá no Paraná, onde temos a participação de Jaime Crico, temos o Jaime Sunier, né, voltando aí aos torneios clássicos, né, e o nosso Iago Santiago também está participando e hoje a partida que a gente vai acompanhar é a partida, vai ficar acompanhando mais, né, a gente vai olhar todas as partidas, as quatro primeiras mesas e dar uma ênfase a partida do Iago Santiago com o José Cubas. Então, fiquem atentos aí, quem for chegando vai dando aquele like, se inscrevendo se não for inscrito, que essas transmissões merecem sim o apoio de vocês. Então, a gente pede que uma inscrição, um compartilhamento já ajuda bastante e vamos acompanhar o nosso GM, Iago Santiago, jogando o Caioba Sesc, né, o Aberto do Brasil, Sesc Caiobá. Então, vamos embora e essa tela aí ainda foi a partida que eles jogaram, que o Iago jogou com o Crico, empataram, né, já já vou falar um pouco da classificação, como é que tá. Infelizmente, não deu pra gente acompanhar desde o começo, por conta da minha mudança, né, eu mudei de casa, fiquei sem internet, veio ter internet só por esses dias, mas estamos de volta aí pra fazer aquelas transmissões. Vamos trazer sempre torneios que estejam acontecendo no Brasil afora, até pelo mundo, sempre acompanhando aí os nossos GMs brasileiros no Brasil afora e no mundo afora também, né. Vamos dar um refresh aqui, um F5, vamos ver como é que tá a sétima rodada, ainda não tá disponível aqui no chess.com, né, estamos aguardando aqui. Então, por enquanto, vamos deixar essa tela aí do Iago Santiago, pra gente ficar só aguardando aí. Essa partida, o Iago jogou com o Crico, né, foi um empate, eu vou repassar ele aqui já já. Grande Carlos Augusto, parabéns, grande Rafael, saudade minha, rapaz, saudade também de você, mestre. Só me confirme aí, se eu, eu devo tá imaginando que é o Carlos de Pernambuco, né, de Bezerros, me confirma se eu tiver errado. Às vezes eu fico arriscando aqui, mas é muita gente que eu conheço, muita gente também me conhece, aí às vezes fica difícil ter certeza. Aí eu fico brincando de adivinhar. Seria o Carlos Augusto lá de Bezerros, mais conhecido como Gordo, lá do interior de Pernambuco, né, a gente fez uma grande amizade nos tabulejos de xadrez. Seja bem-vindo, viu, mestre? A gente precisa bater um papo aí online, você aparecer aqui pra falar aí um pouco do xadrez pernambucano, né. Se for o que eu estou pensando, né, não tem foto, aí fica difícil identificar. Ah, tá bem, hein. Eu tô bem, até agora eu não errei ninguém. Teve um Alisson que me chamou ontem, eu arrisquei e também acertei. Então, a minha memória ainda não tá, não está me traindo, né, Carlos? Ainda posso agachar a dente que eu tô com a memória boa. Então, isso me facilita um pouco a minha vida, né. Então, de memória, eu tô bem. Eita, apanhei muito o senhor. Eu sei não, viu, não sei o senhor, foi muito não. Era sempre equilibrado. Saudade, rapaz, daqueles torneios que a gente ia pra aí, né, organizado pelo grande capivara, né, Carlos Capivara, gente fina, um dos grandes incentivadores do xadrez, organizador, não só incentivador, mas organizador, o cara que o xadrez pernambucano deve muito a ele, nordestino em geral, né. Ele é um cara que sempre tá aí, inclusive veio ajudar aqui a nossa, a nossa federação alagoana a organizar o nordestão por equipes, é um cara que dispensa comentários, o nosso amigo Carlos Capivara, né, já adotou o nome dele aí, oficial no sobrenome, Carlos Capivara. Bom, gente, essa foi a partida que o Crico jogou com o Iago, né, vamos, eu tô só de olho aqui, se já tem a sétima rodada, ainda não, então vamos passar um pouco aqui como foi a rodada passada, Crico, Iago Santiago e Crico, na verdade Crico de brancas, né, então jogaram uma, um gambito de dama, Benone, né, não, é Benone, o pai são Benones, Tarraschi, depende muito ainda do, do que eles foram jogar, mas é bem isso, é, Semi Tarraschi, né, Semi Tarraschi, né, Semi Tarraschi, olhando direitinho aqui, parece que é Semi Tarraschi, tomou, tomou, bispo G5, né, eu tenho adotado muito esse lance, né, então quem quiser jogar comigo aí já pode ir preparando, eu tenho adotado muito esse lance, bispo G5, porque é um bispo que a gente precisa decidir o que vai fazer com ele e rocou longo o Iago Santiago, né, então jogou, tirou o cavalo e agora é 5, fechando o centro, nem tanto, né, porque tem uma tensãozinha ali em, em D4, então não dá pra dizer que fechou o centro e agora bispo G4, né, então olha só, o Crico deixou tomar dobrando o peão ali, né, é, dobrou o peãozinho, o cavalo entrando, tomou, e agora tomou de dama, o rei ali não tá muito bem na fita, deu cheque, cara, deu o cavalo, foi, como assim, deu o cavalo, botou as torres pra trocar, aqui tem uma resenha, né, ameaçou o mate, não botou pra trocar, ameaçou o mate, se toma, o branco toma ameaçando o mate do mesmo jeito e não pode tomar o cavalo, tomou, cheque, jogou esse, deixou o peão pra lá, hein, que agora também tá ameaçando, ameaçou o mate de novo, hein, ameaçou o mate, e o peãozinho passou, né, tomou, cheque, aí agora vai empatar, né, é, a ideia aqui foi essa, né, jogou pra empatar o Crico, é, essa foi a partida, teve também outro empate, você é Cubas e o Neuris, vou falar um pouco agora da classificação, deixa eu ver se eu vou conseguir colocar pra vocês, mas a classificação tá o seguinte, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui todas as rodadas, a rodada certa ainda não tá aparecendo, ainda não tá aparecendo, então só aguardando aí, a rodada certa ainda não apareceu, não apareceu ainda a rodada certa, então estamos no aguardo aqui, tá bom, deixa eu ver aqui, e o torneio tá assim, né, o Chaz Result, deixa eu ver se eu consigo colocar pra vocês aqui o Chaz Result, fazer aqui uma manobrinha pra colocar o Chaz Result, e vou tentar colocar o Chaz Result aqui pra vocês, pra alguns também que manja de inglês, né, que não é o meu forte, é o Chaz Result, Chaz Result, deixa eu tentar colocar o Chaz Result aqui pra vocês, ainda não temos a sétima rodada, e deixa eu ver aqui como é que eu vou colocar o Chaz Result pra vocês, Pronto, acho que aqui agora a gente vai pegar o Chaz Result, e deixa eu ver aqui como é que eu vou colocar o Chaz Result, deixa eu só ajustar aqui pra ficar mais bonitinho, rodar em cima, tem que ficar assim, Pronto, três exaltos aí para vocês A gente vai avaliar como é que está a situação A classificação está assim Neuris Delgado, José Cubas com cinco pontos liderando Em segundo, o Crico, o Matsura, o Antônio Lagos Paredes E o Iago Santiago com quatro e meio Essa é a galera dos quatro e meio até o sexto lugar Aí em sétimo com quatro pontos temos o Jaime Sunier, a Cicalado e Matias Casalasco Gente, esse Matias Casalasco, a gente já acompanhou ele aí naquele torneio Que teve do desafio Brasil-Argentina Que teve o Langdei, o Diamante, o Sup e o Mareco Então tivemos o garoto jogando esse torneio rápido E o Casalasco, para quem ainda não conhece, ele é uma revelação O garoto é de 2012, foi campeão brasileiro da categoria E tem um elo de 1.800 feed Está fazendo uma performance de 2.45, está ganhando 57 pontos de rating Então o garoto, muito monstrinho, joga muito bem E está ali simplesmente em nono lugar No meio dessa fera, dessas feras todas aí Se não me engano, entre os dez Vamos botar melhor, entre os quinze Só tem cinco titulados E cinco que não é titulados E ele é um deles Ele está na frente, nada mais, nada menos Do que o mestre racional Luiz Rod, o do Uruguai Então esse garoto promete Anote esse nome Fique de olho Que esse nome vai fazer Vai fazer uma surpresa Vai fazer história No xadrez Estamos aguardando aqui A sétima rodada Deixa eu ver Deixa eu dar uma olhada aqui de novo Ver se eu consigo trazer Deixa eu ver se esse torneio está em algum outro lugar Vou falar aqui com o rapaz Com o arco que está me dando uma força Deixa eu ver se eu consigo Porque faltam três minutos Não sei porque ainda não apareceu para mim Pronto Estou botendo papo aqui Ver se mais vai aparecer Tá, gente? E Deixa eu só olhar aqui Porque eu estou digitando E às vezes Deixa eu ver aqui Ficou meio longe Mas vamos lá Quando o Leandro está falando live Uma hora dessa Será que é porque Amanhã A guerra mundial vai começar? Eu sou o primeiro a ouvir O trem do Rafael Não entendi, Leandro Que guerra mundial? Deve ter alguma coisa a ver com o futebol Ele está falando sério Deixa eu só Ajeitar aqui meu microfone Acho que vocês estão me ouvindo bem aí, né? Deixa eu só aumentar aqui meu retorno Olha aí Eu sou o primeiro a ouvir o trem do Rafael Exatamente Aqui tem o trenzinho aqui Aqui atrás Tem o trem aqui Deixa eu só agitar aqui o meu Eu acho que dá pra ver Estou me ouvindo Estou me vendo Venceu Que coisa Para aí, gente Vamos voltar lá Já tem resultados Não estou entendendo Calma aí Vamos ver aqui O que está acontecendo Deixa eu só Fazer um corte aqui melhorzinho Crico e Neure Isso foi tão rápido assim Como assim? Entendi nada Deixa eu ver aqui, gente Espera aí Fui pego de surpresa Vamos lá Primeiro vamos ver O que está acontecendo realmente É Primeira partida Deu A Eu acho que esse não é o Deixa eu ver Iago e José Cubas O negócio foi rápido Aqui, viu Eu tive a informação que seria o clássico De O torneio clássico De Uma hora e meia Como assim? Me trolaram Foi? Vamos lá. Neuris, aqui é o Iago. Deixa eu ver aqui. Do Chess.com está dizendo o seguinte. Todas as rodadas. Neuris e Krico já jogaram. Jogaram isso. Ah, eles estão jogando aqui. É o torneio rápido, né? Convencional. Deixa eu dar uma olhada aqui no... Eu olhei o regulamento. Deixa eu ver. Porque está tendo, gente, está tendo rodadas clássicas e rodadas de rápido, né? Hoje. É, o Iago também ganhou, né? Vamos ver aqui como foi. Ah, entendi. O cara está me explicando, sim. Ah, está certo. Então, deixa eu só voltar para lá. O Chess.com está bugado. Estou só vendo aqui. Ah, isso. O Trico ganhou no rápido do Neuris, né? E vai começar o convencional, que é de uma hora e meia. Agora sim, tudo explicado. É o Chess.com que está meio... É, o rapaz da arbitragem está me explicando aqui no chat, no privado. E o Rodrigo Zacarini está me explicando. Ele disse que foi... Tem alguma coisa estranha ali. Ele vai ver o que rolou e vai me explicar. Pronto. Então é o seguinte. Vai rolar, sim, a partida de uma hora e meia. É o Chess.com que deu ali uma trollada na gente, hein? Deixa eu dar uma atualizada aqui. Vamos ver como é que estão as coisas. É, está dizendo que o Neuris ganhou. O Iago... Está dizendo que o Iago está jogando. Está todo estranho aqui. Lembrando que temos quatro mesas no convencional, que é o clássico. Leandro, como eu falei ontem, Leandro, ontem foi ontem, ontem, né? Está tendo... Eu moro aqui, bem perto da estação de trem, né? Então, realmente... Ah, agora está ok, gente. Agora está ok. Estão tendo Iago e José Cubas. E aqui no Crico... Está dizendo que rolou. Mas vamos deixar na do Iago e depois a gente volta para lá. Então, deixa eu só voltar aqui. Essa partida é do Iago Santiago contra o José Cubas. O Iago jogou D4. O José Cubas jogou o cavalo F6. C4, G6. Uma Grunfeld, né? Uma Grunfeld. Cavalo F3. H4. Olha só. O Iago está jogando bem estilo Rafael Ferreira. E agora C6. Será que ele vai tomar em D5? Vai jogar o Bispo? Em G5? Ou vai já bater com H5? Eu acho que aqui eu gosto de tomar em D5 ou então jogar Bispo e G5. São minhas opções. Agora sim. Agora está ok. Agora está de boa. Está tranquilo. Pronto. Vamos embora. Feedback lá do Rodrigo Zacarias foi importantíssimo aí para nos explicar. CD5 e CD5. Está certo. C por D5 e C por D5. Vamos embora, Dona Aurora. Vamos embora. Deixa eu só falar aqui com a contra-regra. Lembra de perguntar aquilo, tá, amor? Perguntou o valor antes? Se vai vir tudo junto, não, né? Pronto. Então, vamos embora. Segue pensando ali o José Cubas, o Paraguaio. Vamos lá. Cavalo C6. Cavalo C6. É, o Bispo F4 também é jogado, eu acho. É, eu gosto mais do G5, porque eu estou tomando e avanço. Apenas que vai abrir mão do par de Bispo. Provavelmente o Bispo F4 seja para apoiar um Cavalo E5 ou algo assim, né? Mas agora não. Precisa concluir o desenvolvimento, né? Concluir o desenvolvimento pode jogar Dama B3, E3 para tirar o Bispo. Então, são lances bem naturais. Então, deixa eu só... Pessoal que for chegando aí, vai dando aquele like. Estamos aqui acompanhando o Iago contra o José Cubas. Já vai dar uma olhadinha na partida do Crico. Que, a meu ver... Agora sim, eles corrigiram, né? Já começou, não. Ainda não tem a partida do Crico. Tá na do Iago. O Antônio Paredes, um dos destaques desse torneio. Tá jogando... Que não tem rei, tá jogando com o Matsura. Também tá no comecinho. E temos o Jaime Sunier. Aqui, gente, um confronto de gerações, cara. Olha só. Jaime Sunier Neto, várias vezes campeão brasileiro. Na década de 80, 90. Jogando com nada mais, nada menos do que o... Matias Casalasco. O garoto aí, sub-10, sub-12. Se não me engano, ele é de 2012. Sub-10, né? O garoto aí que é campeão brasileiro. Da categoria, lá do FENAC, FENAG. Jogando com o Jaime Sunier Neto. Olha só. O Jaime Sunier, apesar do sobrenome ser Neto. Tem idade pra ser avô do Matias Casalasco. O garoto é fera. Vamos ver aqui como foi a partida, né? Como foi a partida desde o começo aqui pra ficar mais fácil. Foi uma inglesa. O Jaime Sunier jogou a inglesa e o Casalasco jogou o Bispo B4, né? Entrando ali no provável Niso Índia. E também chamado como a Ragozin, né? A defesa Ragozin também é uma variante do Gambito recusado. O Casalasco também ali jogando contra o Jaime Sunier. E aqui o Iago segue jogando e depois do cavalo C6, o Iago jogou E3, como eu havia sugerido. Sugerido assim, né? Comentado que poderia se jogar. E3 ou Dama B3 também dava pra jogar Dama B3. Pessoal, esse é o aberto do Brasil, o Sesc Caio Bar. Um torneio tradicional, né? Muito famoso. Muitos GMs participam. E temos aí a participação do Crico, Iago, o Jaime Sunier. O Everaldo Matsura. Muita gente aí, muita gente grande jogando esse torneio, tá? Então, muito importante aí. Dama B3, né? Também jogou Dama B3. Então, o Iago ali seguindo a risca. O que manda o book, né? O livro de aberturas. O que é que vocês estão achando aí? Até agora, gente, quem tá liderando são os dois paraguaios, né? Quer dizer, na verdade, o Cubas, o Cubas não, o Neuris. Ele é, o Neuris a gente, ele na verdade ele é tudo, né? Ele é um pouco brasileiro. Ele joga pelo Paraguai e é cubano. Então, você imagine a miscigenação aí do Neuris Delgado, né? Olha, Neuris Delgado joga pelo Paraguai e é de Cuba. E o José Cubas, apesar do nome ser Cubas, é paraguaio. Essa brincadeira aí, pra confundir aí a mente da gente. Pronto, bem observado pela contrarrega. O Neuris é um latino-americano. Com dinheiro no banco, com certeza, né? Ou com dinheiro no bolso. Agora o José Cuba segue pensando ali. Os tempos ainda estão praticamente iguais. Uma hora e meia pra cada jogador. Sendo que tem um acréscimo de 30 segundos. A partir do primeiro lance. Já jogou, já ganha 30 segundos. A pessoa não faz isso. Quantas pessoas aí conhecem o meu Piau? Ah, sim, sim. Não, mas o pessoal deve conhecer. Essa música é famosa. Quem for chegando aí, gente, dando aquele like pra gente... Pra ser divulgado, hein, gente? Pra nosso vídeo ser mostrado aí pra mais pessoas. Boa tarde, galerinha! Contrarrega ali, dando boa tarde a todos. Então, jogou o Iago. O José Cuba jogou cavalo a 5. Bateu na dama. Pra muita gente, tocou na dama. Bateu na dama, né? Então, a dama vai ter que jogar a onde agora? A dama pode jogar a 3. Como pode jogar o B4? Eu gosto de A3 e B4. B5 eu não gosto muito. Eu jogo a 3, exato. Se cavalo C4, o bispo toma. Aí, aqui vem aquela teoria. Gente, olha como é importante a gente entender os conceitos pra fazer as escolhas. Quando você entende vários conceitos... Por exemplo, cavalo C4. Muita gente pensa... Ah, se o bispo tomar, vai dar o par de bispos. Só que aqui tem um outro conceito que justifica tomar. A gente não pode ficar preso a regras específicas. Qual o outro conceito que justifica tomar? Você tá trocando uma peça ativa do adversário, em cavalo C4, bem posicionada, por uma peça sua que nem desenvolveu. E você já ganha um tempo pra fazer o rock. Então, nesse momento, existe outro conceito que justifica tomar. O que não justificaria seria um outro conceito também, que é manter o par de bispos. Só que você tem que entender o seguinte. Se ele evita trocar, ele vai ter que dar um lance de defesa com a dama. O que é que acontece? Quando ele jogou dama A3, muito provavelmente, se cavalo C4, ele vai tomar. Se ele não quisesse tomar com o bispo, ele teria jogado dama B4. Porque se ele não quer tomar com o bispo, ele jogaria dama B4. E depois expulsaria o cavalo com B3. Como ele tá pensando em tomar, ou usando aquele conceito que eu acabei de dizer, de trocar uma peça não desenvolvida por uma desenvolvida bem colocada do adversário, ganhando tempo pra fazer o rock. Então, como ele jogou a dama A3, eu imagino, tenho quase certeza que ele vai tomar em C4. Olha só, Rafael Comba. Boa tarde, mestre. Boa tarde. Jomar Egoroff. Grande Jomar. Nosso mestre feed. Boa tarde aí, meu amigo. Boa tarde. Que é daquelas... O Jomar que é daquelas... Daquelas bandas ali, como a gente chama, né? Do sul, né? Jomar, responde aí pra gente. Você mora perto ou é da mesma cidade aí do Sesc Caiobar, no Paraná? Porque não está jogando torneio se for... Se mora aí perto ou se mora na mesma cidade. Jomar Egoroff. E agora, Bispo F5, né? Não jogou o cavalo C4, jogou o Bispo F5. É de Maringá. É outra cidade, então, né, Jomar? Ah, Jomar trabalha. Alguém tem que trabalhar, né, Jomar? Nesse Brasil, né? Não dá pra jogar só xadrez, né? Ah, infelizmente, o Jomar não pode estar participando aí dos eventos, né? Fica a 500 quilômetros de Matinhos. De certa forma, 500 quilômetros já é um pouquinho longe, né? 500 quilômetros dá praticamente quatro horas, Jomar. Quatro horas, quatro horas e meia de viagem, mais ou menos. De carro, assim, normal. Dá umas quatro horas. Quatro horas e meia ou chega a cinco horas mesmo. Mais de cinco horas. Normal, né? Sem correr. Vamos ver quem é que o Jomar nos responde. Vista F5. Vista F5. O Caiobá é uma praia de Matinhos. Legal. Onde tem o Sesc, né? Aqui também. Aqui também tem o Sesc. Guaxuma. Também fica na praia de Guaxuma. O nome também já diz. Aqui nessa posição, pensando em lance de desenvolvimento normal, Bispo E2 parece bem razoável, né? Bispo E2. O meu estilo é mais torre C1, mas Bispo E2 é bem natural para poder já fazer o rótulo. Bispo E2. Enquanto isso, Neuris e Krico. Vamos dar uma olhadinha na partida do Neuris e Krico. O que jogaram. E4 e E5. Um arroio Ops normalzinha, bem clássica. Só que aqui teve o cavalo C3, né? Cavalo C3. Essa é a variante Murphy, se não me engano, da defesa Murphy, né? E dama F6. E agora C3. E aqui segue bem equilibrado. A barrinha não gosta de ninguém aqui. Gosta dos dois, na verdade. Ou não gosta de ninguém. Crico e Neuris de Elgada. E na mesa do Sunier. Sunier com o Matias Casalaspro. Isso mesmo, gente. O garotão ali. Sub-10, sub-12, na verdade. Tem 10 anos. 11 anos ele tem, não é isso? Ele é de 2012. Tem 11 anos. Vai completar, ou já completou esse ano. Tá jogando com o Jaime Sunier. Uma guerra de gerações aí, né? No bom sentido, é claro. Então aqui eles estão... Deixa eu só dar uma revisada aqui. Bispo B4. Oi? Ele é de 2012. Ah, é. Competou 10 anos, é verdade. Sub-10 mesmo, sub-10. Ele é campeão brasileiro da categoria o Matias Casalaspro. Tomou. E tá essa estrutura aí. Barrinha também não tá dando vantagem pra ninguém. Eu tô bom de memória e ruim de matemática. E complica, né? Eita, contra a regra. Traz um pouquinho de coca. Já se tá por aí, por favor. Uma coquinha pra refrescar a guela. Contra a regra, gente. Se refresca tomando café, viu? Ela é o contrário. Essa hora eu nem posso fazer a piada. É, pode não, meu amigo. Vamos lá. E voltando pra partida do Iago. Já aconteceu algumas coisas aqui, né? Ele jogou o bispo F5. Olha só, ele jogou B3. Já evitando ali o cavalo F4. Então, já não entendi bem ali. Se ele não quer tomar. Agora ele não quer tomar, né? Eu acho que agora ele não quer tomar. Eu acho que ele vai jogar o bispo por E2 mesmo. A torcida aqui pro nosso nordestino Iago Santiago, grande GM. O pessoal que for chegando aí vai dando aquele like. Vão falando aí de onde vocês são. O Rafael Comba, eu não sei de onde ele é. Tem aparecido com frequência aqui. Eu ainda não o conheço. Rafael, manda aí suas coordenadas. De qual estado, de qual cidade. Representa algum clube. Pode ficar à vontade aí. E demais também que estiverem aí no chat. Eu quero saber de onde vocês são, gente. Onde vocês moram. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rafael Ferreira. Mais conhecido como Rafael do Chez Veja. E moro em Maceió, Alagoas. Capital dos Marechais. Da terra dos Marechais. Eu sou a Pantareca. Antes de eu molhar o bico. Mas agora, depois que eu molhei o bico. E a Grazi é a Contrarregra do Chez Veja. Siga-nos também no Instagram, tá, gente? Procura Chez Veja. Arroba Chez Veja. E arroba Contrarregra do Chez Veja. Depois eu vou colocar aí no... No chat. Ou a Contrarregra pode colocar depois aí no chat. Contrarregra. Arroba Contrarregra do Chez Veja. Pô, eu tô tentando negociar a minha vida. Ah, tá, tá, tá. Aproveitando, é o valor de um mês só, né? Não juntou tudo, não, né? Ação até aqui em lá. Então tá. É, porque a gente não quer negociar tudo, não. É só o do mês. Se não, não negocia. Pronto, eles que sabem. Pronto, voltando aqui. Segue pensando aí o José Cubas. Esse cavalo termina ficando numa posição meio nada a ver. Entendi agora o B3 do Iago. E o Iago agora quer ter a possibilidade de jogar a dama B4. É o seguinte. Me corrija se eu estiver errado aí. Somente o Jomar, que é Mestre Fide. Ou vocês também aí, se vocês pensam de outra forma. Esse cavalo do José Cubas não vai ficar ali por muito tempo. No momento que o Iago jogar a dama B4 e ele voltar o cavalo, já pode tomar, já tá ameaçando o peão de B7. Não é isso? Então acho que a ideia foi essa. Lógico, também pra proteger a casa C4 e não ter problemas com isso. O xadelo estratégico do Iago, ele passa muito por isso, gente. Ele é de minar a possibilidade das peças do adversário. Eu tenho visto umas aulas do Iago, e ele é extremamente posicional. E uma das coisas que ele dá muita atenção é tirar as casas do adversário. Tirar a possibilidade do adversário melhorar suas peças. Eu penso também muito nisso. Longe de... Devidas proporções, sem querer comparar. Mas é um conceito que eu acho bem útil, tá? Porque se você consegue, primeiro, evitar que o adversário tenha boas jogadas, você fica mais à vontade pra poder planejar suas jogadas, né? Não adianta você pensar no seu plano se você não impede alguns planos do adversário. Então, se você consegue tirar as melhores casas pras peças do adversário, você já tá bem... Você tem grande chance de... De progredir no seu jogo, né? Então, essa ideia é bem válida mesmo. Acho que a ideia também passa muito por aí. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu dar uma ajustada aqui. Acho que eu cortei um pouquinho aqui. Deixa eu só botar isso pra cá. E abrir um pouco aqui. Pra cá. Pra ficar mais... Esteticamente... Melhor sim. Gente, vocês vão ouvir também aqui uma sirene que é do IFAO, né? Do IFE, né? Do Instituto Federal. Que essa sirene dá medo, tá? Dá medo mesmo. Eu estudava lá e parecia campo de concentração. A contra-regris é que não tenha medo não, que goste. Não tô na zeta. Mas dava medo, dava medo. Vamos lá. Gente, eu tô achando que aqui onde eu tô morando vai ter alguns inconvenientes de lives à noites. Vamos ver hoje. Porque teve quarta e quinta, teve show evangélico. Enquanto for show evangélico, nada contra os outros shows. É quarta e segunda. Aí, pronto. Por quê, hein? Porque eles querem. Porque época de São João, pronto. Aí já era, porque é show direto. Então, tá tranquilo. Vamos lá, né? Segue pensando ali o José Cubas. Infelizmente, não temos câmeras, né? Não tá tendo câmeras lá no local. Então, a gente depois vai ter a reportagem no site aí do Hábito Feed. O Carlos Carvalho. Aí a gente pode pegar depois no resumo lá. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que tá o Crico e o Neuris, né? Neuris de Brancas contra Crico. Vamos ver aí onde pararam. Pararam ali mesmo. Bispo. Bispo D7. C3. Ah, mas já teve jogo aqui. Jogaram. C3. Depois rocou. Olha só, gente. Olha o que o Neuris fez. O Neuris não rocou. Jogou simplesmente torre G1. E aí, o que é que vocês já acham? Eu acho que amanhã eu posso fazer o Monobim pra ter a foto dos camaradas ali em cima, hein? Acho que amanhã dá pra eu fazer essa manobrinha, hein? Deixa eu ver aqui. Porque aqui eu só trocava. Vamos lá. Vamos lá. Segue pensando ali o Crico. Crico sendo Crico, né? Só que o Neuris tá com menos tempo. Olha só. O Iago já teve lance. Não. Segue pensando também ali. Vamos ver aqui o Matsura. Matsura jogando com o Antônio Paredes Lagos. Esse Antônio Paredes Lagos que é do... Deixa eu ver aqui a naturalidade dele. Nacionalidade, né? Melhor falando. Ele é peruano. Peruano. Tem 2.208. De rating. Tá fazendo a performance de 289. Tá com... Ganhando 17 pontinhos. Pronto, isso mesmo. Então vamos lá. E o Jaime Sunea jogando com o Casalaspro. Matias André Casalaspro, garotinho ali de 10 anos. O pessoal tá chegando aí, dando like. Brigadão, gente. Fala aí de onde vocês são. O que vocês estão achando aí da polêmica do... Vou fazer uma enquete aqui pra mexer com vocês. Vou ver aí. Vou fazer uma enquete aqui. Na sua opinião... Hans Niemann. Usou... Engine ou não usou? É um nomezinho invocado. Niemann com dois N's. Niemann com dois N's. Vou colocar aqui um não sei, né? Não sei, né? Não sei opinar. Vou botar aqui. Não tenho certeza. Não tenho certeza se usou. Coloca a outra aí. Eu não vi no box. Vamos polemizar um pouco aqui no chat. Quero ver a opinião de vocês aí. Na sua opinião, Hans Niemann usou ou não usou? Já tem alguém aí que acha que... Acha não. Não tem certeza, né? Eu não vou responder pra não influenciar ninguém. Mas vamos ver aí. Enquanto isso, na partida do Iago... Segue pensando ali o José Cubas, hein? Segue pensando o José Cubas no Crico. Também segue pensando ali o Crico. Matsura e o peruano... Paredes Anthony. Vamos lá o que aconteceu aqui. Uma catalã. Parece uma catalã. Não foi a inglesa. Uma inglesa. Isso. Também muito equilibrada. Ainda estamos no nono lance. E na partida do Jaime Sounier com o Casalaspro. Gente... Essa partida também é muito observada ali pela galera, hein? O pessoal tá muito atento. É um confronto de gerações. Um cara que não precisa provar nada pra ninguém. O Jaime Sounier já foi várias vezes campeão brasileiro. Um grande jogador. Com uma das grandes revelações do momento. O garoto Matias Casalaspro. Campeão brasileiro sub-10. Lá do FENAC, FENagem. Que aconteceu no Rio Grande do Norte. Esse ano. Então vamos lá. E na partida do Iago. Segue aí. O que vocês acham aí? Qual a opinião de vocês nesse lance? Felizmente, gente. Não deu pra acompanhar do começo. Que eu estava sem internet. Que eu me mudei de casa. Mas agora tudo que tiver a gente vai acompanhar. A gente vai ver se a gente vai acompanhar do... O FIA jogando fora. A Júlia Alvoredo. Sempre a gente vai trazer daqui. Vai trazer pra vocês. As partidas dos nossos brasileiros pelo mundo. E dos nossos torneios no Brasil. O Alex Sander FIA também. Sempre nos representando aí. Nesse mundão afora. O Alex Sander FIA também. E aí, gente. Nessa posição aí. O que é que se joga? Olha só. O FIA está online. O Alex Sander FIA, que recentemente representou a equipe Maivesto Casablanca lá na Espanha. Foi campeão pela equipe. O Alex Sander FIA. E conseguiu ali ser campeão e vai se embora. Se não me engano, parece que foi em Sanchenso, né? Que ele jogou. Brasileiro aí que é o moço. A Júlia também, recentemente, esteve fora do Brasil jogando o Mundial. O Mundial por Universitário, né? A Júlia Alvoredo esteve jogando recentemente o Mundial Universitário. Eu vou confirmar aqui onde foi o torneio. Na Bélgica. Exatamente. Na Bélgica ela fez cinco e meio de nove. Teve três vitórias, cinco empates e apenas uma derrota, né? Não, assim, apesar de ter jogado muito seguro, né? Não perdeu... Só perdeu uma partida, né? Mas não conseguiu ali ficar entre os... No pódio, né? Então... Ela... Não alcançou um pódio, né? Como ela imaginava, né? Mas foi muito bom. Foi um universitário muito forte, né? Tinha 33 jogadoras, 15 países diferentes. Então... Serviu como experiência. Vou dar uma olhada quantos pontos... Ela ficou em sexto, no geral. Quem foi campeão foi a polonesa, né? Uma polonesa que tem 2.300. Qual é o nome da polonesa? WGM. Júlia também. Júlia Antolak. Foi outra Júlia campeã, que não foi a nossa, mas foi a Júlia da Polônia. A Júlia nesse torneio, ela conseguiu... Ela, infelizmente, perdeu 15 pontos de hate. Ela que tinha 2.263, caiu para 2.248, né? Se as minhas contas, não me engano. Isso. 48 mais 15 dá 16. Dá 63. Mas foi um torneio bem... Bem duro, né? Perdeu só uma, né? Ela perdeu apenas para outra polonesa, a Alixa. Para outra Júlia, né? Não. Foi para a Alixa. Alixa. Ah, não. Não foi para a outra Júlia, não. Depois a gente vai olhar umas partidas dela, como ela jogou, né? Sempre é bom analisar essas partidas. Na verdade, eu devo analisar todas as partidas da Júlia, né? Como é? Ao Boredo ou ao Polonete? Do quê? Você vai analisar para o Boredo. Não, da Júlia ao Boredo, né, amor? Essa contra-regra quer me confundir, né? Grande Gilberto. Grande Gilberto Menegate. A gente tenta. Gilberto está de volta aí, né? As aulas com ché e sveja. Deixa eu ver. Pessoal está respondendo a enquete aqui. Até agora, três votos. Um acha que usou, outro acha que não usou. Agora sim, quatro votos e dois não tem certeza. Então, essa minha opção de não ter certeza, acho que foi bem... Foi válida, né? Então, o pessoal está arriscando aí. Obrigado aí pelos likes, pessoal. 17 likes. Estamos vendo aqui o Iago. E segue pensando o... Ah, jogou. Jogou sim aqui. Jogou o cavalo C6. Voltou o cavalo. Ao toque, o Iago jogou bispo B5. Torre C6. E torre C8, né? Torre C8. Aqui, gente. Se a gente for pensar materialmente falando, dá para tomar o bispo, não dá, não dá. Eu pensei que podia tomar o cavalo e torre tomar e tomar o pinhão de A7. Só que está caindo o cavalo de C3. Então, terá que defender primeiro. Jogar torre C1. Jogar algo assim. Torre C1. Ou fazer o rock. Ou até mesmo o cavalo E2. Mas eu acho que torre C1 seria bom. Porque está atacando, está ameaçando tomar o cavalo e jogar A6. Só que ele pode jogar A6 primeiro. Aí o bispo teria que voltar para E2. Então, eu não jogaria bispo B5 por isso. Porque se eu não quero tomar, para que eu vou jogar ali? Para ele jogar A6 e eu tenho que voltar para E2? Eu já votaria E2 primeiro. Então, agora eu faria... Porque o cavalo está saindo tomando D4, né, gente? Tenho uma ideia agora de tomar D4. Então, eu acho que torre... Torre C1 é o melhor nessa posição. Melhor do que rocar. Porque se roca, tem cavalo... Ah, só que o cavalo toma, ataca o bispo, bate no pinhão de A7. É... Mas torre C1 é melhor. Acho que torre C1 é melhor. Joga mais seguro. Torre C1 é bem mais seguro. Porque veja bem, se eu roco agora, está vindo cavalo D4, aí cavalo pô, torre toma C3, eu tomo F5 e depois tomo A7. Só que tomando A7 vai levar... Ah, não, mas está definido aqui, né? E caiu de B7. Podia entrar nessa linha, mas torre C1 para mim era o melhor mesmo. E o Iago jogou torre C1. E agora eu roco tranquilamente. Manuel Souza, boa tarde a todos. Boa tarde, mestre. Gilberto, eu não vi o final daquele jogo, não vi o resultado, na verdade. Quanto foi a Chape com o CSA? Você mandou uma foto para mim. Você está com esse com o CSA? Jogou um dia desse aí, ainda estava na outra casa. Não acredito não. Aí o Gilberto mandou uma foto para mim, perguntando... Foi lá. Eu acho que ele estava no estádio, que ele perguntou como era... Olha, o seu CSA. Ela disse, não, eu trouxe para o CRB. Estou querendo que o CSA perca. Ele fez, ah, então está certo. Porque eu acho que ele estava no estádio, estou sendo para a Chape, lógico. 1 a 0 Chape. Ele, como você queria. Só eu? Pelo jeito você também, né, rapaz? Deixa de conversa aí. Eita resenha. E aí, qual o pitaco de vocês aí? A posição está bem na abertura ainda. Agora, e o que é que o preto faz aí? Cara, tem umas ideias muito loucas aqui. A6. Talvez só ajuda... Só ajuda as brancas, né? Porque A6, o bispo volta e roca. Então o bispo toma cavalo e roca. Aqui tem uma intenção aqui de pressionar esse peãozinho aqui de... e exceto que deixa a dama meio controlando ele. Vamos ver o Neuris um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Segue pensando ali o José Cubas. No caso do branco, está com o P1H4. Falta o... Olha... Eu não creio que o Iago não vá rocar. Eu acho que ele vai rocar sim. Eu também rocaria. Mesmo com o espião avançado aí. Mas, provavelmente, um rei F1 não é tão ruim. e rei G1 e deixar essa coluna para a torre. Então, assim, tem umas ideias aqui que é o seguinte. Se o branco não quiser... Se o branco quiser explorar essa coluna, é importante que ele jogue rei F1 e rei G1 em algum momento. A minha ideia do Bispo E2 era para poder jogar, por exemplo, H5 e quando ele tomar de cavalo, eu descobri atacando o cavalo. Porque sacrifica o peão e vai ter uma coluna por onde jogar. não sacrifica a torre, mas depois descobri tirando o cavalo atacando aqui. Aí ia ter que jogar alguma coisa. Tomo, tomo. E essa coluna H ia ficar aberta. Apesar de que não tem muita coisa porque o Bispo está vigiando a casa H8. E a dama está muito longe daqui. Então, a dama já teria que estar de olho passando por aqui. E não tem caminho para a dama passar para essa coluna H tão fácil. a não ser muito difícil. Ele teria que jogar dama B2, dama E2 onde teria um Bispo para o plano que eu quero fazer. Então, ficava bastante difícil também passar a dama para cá. Na verdade, não está tão claro onde o Iago pretende atacar. Sinala da dama ou sinala do rei. Mas assim, como não está tão claro, explorar essa coluna, pode ser que ele roque e deixe o espião só aí mesmo. Depois jogar G3 ou então Bispo H1, Bispo H2 e G3. Muitas coisas vão passar por baixo dessa ponte para poder ter certeza de como conduzir isso aí. Esse Bispo parece o Bispo da London, tá, gente? Então, não é interessante que ele seja trocado por esse cavalo em H5. A ideia é de poder ser trocado por outras peças. Por exemplo, se jogar cavalo H5 agora, eu jogo primeiro Bispo H2. Então, não é bom que troque. E não dá para jogar Bispo E5 porque o cavalo está tomando. Como? Como? É muitas vezes Porque eu também estava imaginando o seguinte Se cavalo H5 agora Bispo H2 Mas digamos que ele joga Cavalo H5 Cavalo H5 Bispo C6 Para poder jogar Ter a chance de jogar o bispo aqui Cavalo toma Deixa eu ver se eu fizer os movimentos assim Não está fazendo não aqui Cavalo H5 Opa Fechou aqui Deixa eu voltar Fechei aqui Enquanto isso Deixa eu só ajeitar aqui Apertei sem querer aqui no negócio Primeiro deixa eu só Deixa eu deixar isso aqui Enquanto eu acho De novo De novo Acho que agora sim Pronto Acho que voltou Exato Voltou Deixa eu só Deixa eu fazer a Análise novamente aqui Aqui eu estou pensando no seguinte Lógico Como diz o O amigo da Vitor Só filosofando A posição A ideia A minha ideia A minha ideia aqui Aqui eu estou pensando no seguinte Se cavalo H5 Se cavalo H5 Bispo C6 Eu poder depois jogar bispo aqui Caso ele tome Uma dessas coisas E estou atacando o penhão Só que ele pode tomar o cavalo Ele pode tomar F4 Tomo F4 Eu tomo Daqui eu tomo B7 Vai ter que tirar a torre Se ele der check Eu jogo com o rei E o cavalo está preso Então ele vai ter que tirar a torre Quando ele tira a torre Eu volto Tomando o penhão De D5 Ah não Porque o cavalo está defendendo Então Aqui Eu teria que Voltar o bispo Volto o bispo para A6 Ah não Não tem torre Não tem torre B8 não Ah Já pode Porque o bispo aqui Podia tomar K É Dá para entrar nessa linha Dá para entrar nessa linha Se cavalo H5 Bispo C6 Cavalo F4 Bispo B7 Aí a torre aqui Não tem o que fazer a torre Se ele der check O cavalo está preso E a torre Onde é que ele defende Essa torre aqui Tem que tomar a torre No cavalo Eu tomo Então o cavalo H5 Eu acho que fica melhor Para o branco Tipo assim A barrinha gosta Se eu tomar aqui Gosta não Deixa o preto melhor Aqui A barrinha Deixa o preto melhor Não gosta disso Que eu calculei não Por que será Ah Tem cavalo D3 Por isso Olha o reizão No meio do tabuleiro Aqui Aqui A torre Toma levando o check E agora A torre sai Aí eu vou ter que tomar esse É Não dá Não dá Então está explicado Por que ele não gosta Desse lance Não joga Cavalo H5 Tem que jogar bispo H2 Então cavalo H5 Tem que jogar bispo H2 Eu furei aqui O cavalo D3 Deixei passar O cavalo D3 Check Então o lance mesmo É cavalo H5 Bispo H2 E pronto Acabou Se cavalo A4 Pode ser cavalo H4 Também Por exemplo Para vigiar isso aqui Mas cavalo H4 Eu tenho um cavalo D3 E5 Cruel Cavalo H5 Cavalo H4 Eu tomo Tomo É Ficou tenso aqui Vamos ver o Neuris A do Iago está equilibrada ainda O preto está um pouquinho melhor Mas nada demais E o Neuris com o Iago Com o Crico Neuris com o Crico Segue igualado também Deixa só Neuris e Crico Vamos lá Cara Está pensando ainda Não acredito Era o lance Torre G1 Segue pensando O Crico Crico Agora resolveu pensar Torre G1 E não jogou ainda Gente Esse bispo Ele pode voltar para D3 Pode voltar para A2 Pode voltar para A2 também Quando eu estudava Com mais frequência Eu vi muitas partidas Eu vi muitas partidas Eu vi muitas partidas do Zurique 53 A enquete O pessoal da enquete Está bem equilibrado Está bem equilibrado Está bem equilibrado aí O que você acha aí Responda aí para mim O que vocês estão achando se houve ou não O uso do O uso do O uso do Injane Por parte do Hans Niemann O garotão lá Acho que agora Não vai precisar mexer Tomara que eu não erre mais Aqui quando eu for Clicar nas pecinhas Voltrei E o Iago lá Como é que está Torre C1 Segue pensando ali O José Cubas Grande mestre do Paraguai Partida equilibrada Não temos nenhuma vantagem Aqui nas primeiras mesas Tudo no equilíbrio Apesar de que na partida Do Matsura Ele está um pouco melhor 0.7 de vantagem E na do Jaime Sunier Bem equilibrado ainda Com o Matias Casalaspro Aqui sempre é bom frisar Gente Que o Jaime Sunier É aquele mesmo O grande jogador Brasileiro Campeão várias vezes Brasileiro Contra o Matias Casalaspro Garoto de apenas 10 anos de idade Liderando o torneio Temos os dois Hermanos Neures Delgado E José Cubas Com 5 pontos Então Os brasileiros aí Crico E Iago Se querem alguma coisa Precisam vencer hoje Preciso vencer Assumir a liderança E já tivemos empate Entre Crico E Iago Então eles não vão se enfrentar mais Então na sexta rodada Eles iriam estar puxando alguém Mais de baixo Então vamos lá Vamos lá Segue aí Segue pensando Dessa vez Mais o Não estou vendo o reloginho Aqui mais O que aconteceu Na partida do Jaime Sunier Sumiu o reloginho Na do Neures Ainda está Do Neures com o Crico Na do Iago Ainda tem 56 minutos Para o José Cubas E 1 hora e 11 Para o Crico Lembrando que a cada lance Eles ganham 30 segundos Vamos lá Vamos lá Vou dar uma olhada Se tem algum outro torneio Para a gente ir acompanhando também Porque a gente aqui Pode acompanhar tudo Vamos ver como é que está O torneio O Xardes pelo mundo Enquanto isso Enquanto o Iago joga Pensa aí Está tendo O Carlsen E O Carlsen está jogando Nesse exato momento Contra o Camer Lá pelo O Pelo Torneio Da polêmica O torneio Da polêmica Deixa eu ver Aqui O 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 Já estamos Nas Semifinais Estamos Nas Semifinais E o Carlsen Está jogando Com o O O Jogou Jogou O O Carlsen Ganhou Do Vicente Queimer E agora Estão Jogando A Segunda Vamos ver Se eu Coloco Aqui Na Tela Partida Do Carlsen Não Deixar Rolando Aqui Estão Rolando Estão Jogando Jogaram Uma Inglesinha Agora Quem Me Parece Que É O Alemão Não Estou Agora Fugindo Da Memória Se ele É Alemão Tem Também O Lee Kwan Lin Jogando Com Erigais São As Semifinais Ali Carlsen Já Empatou Uma Empatou Duas O Carlsen E Ganhou Uma Então Está 2 A 3 A 2 2 A 1 2 A 1 Calculei Melhor Agora 2 A 1 Não 1 1 1 É Isso mesmo 2 A 1 2 A 1 Ficou 1 A 1 2 A 1 Por Caos E Aqui Segue Pensando José Cubas Iago Botou José Cubas Para Pensar Agora Ainda Na Abertura Estamos No Na Verdade Estamos No 13º Lance Isso Isso É Muito Teórico Gente Ainda Mas Nesse Momento O Iago Está Fazendo 90 O Iago Está Fazendo 93 De Precisão E José C 94 De Precisão Os Lanços Candidatos Aqui Que Eu Acho Seria Cavalo H5 Bispo H2 E Cavalo A4 Pode jogar Também Cavalo E4 Então É Bem Relativo Pode jogar Também Bispo E4 Mas Eu Gosto Mais Do Cavalo H5 Pode tentar Cotocar Esse Bispo De F4 Neuris Também Jogou Torre G1 E Crico Também Segue Pensando Crico Também Resolveram Não Jogar Nem Crico Nem Cubas Estão Gastando Todo Tempo Que Tem Direito E A Partida Do Calce Tá Tá Indo Lá Tá Pegado C4 Jogou O Calce Júlio Ezequiel Essa Essa Do Caiobá Júlio É Cara Já Tá Terminando Termina Dia 25 Depois De amanhã Essa É a Sétima Rodada É Misturado Teve Blitz Teve Rápido E Tá Tendo Agora As Últimas Do Clássico De Uma Hora E Meia Para Cada Jogador Eu Não Pude Pegar Do Começo Porque Eu Fiquei Sem Internet Porque Eu Me Mudei De Casa Tive Que Solitar A Mudança De Endereço Mas Tá Rolando Aí Muito Legal Seja Bem Vindo Estaremos Aqui Acompanhando As Últimas Rodadas Amanhã E Depois Foi Nesse Que A Tauane Ganhou Do Iago Iago Só Perdeu Para Ela E Está Aí Em Terceiro Lugar Até Agora Se For Avaliado Terceiro Lugar Junto Com Crico O Iago Está Em Sexto Mas Com Quatro E Meio Também Primeiro Lugar Está O Neuris Delgado José Cubas Em Segundo Em Terceiro Até O Sexto Crico Matsura Antony Lagos Paredes Do Peru E Iago Santiago Em Sexto Jair Mison Nia Vem Quinto Com Quatro Pontos Em Seis Né Em Seis Segue Pensando Ali O Crico Iago Iago E Cubas Também José Cubas Segue Pensando Também Ali Não Jogou Depois Do Torre C1 Do Iago Segue Sem Segue Sem Jogar O José Cubas Pensando Ali Partida Bem Equilibrada E Temos Também Uma Partida Aqui Que Merece Atenção É Jaime Sunier Contra O Matias Casalaspo Matias Casalaspo De Apenas 10 Anos Que Foi Campeão Brasileiro Sub-10 Do FENAC FENAG E Está Enfrentando Ali O Jaime Sunier Que Dispença Comentário Várias Vezes Campeão Brasileiro Então Confronto De Gerações Que Mostra Que O Xadrez Todos É Para Todos Eu Vou Ver Se Eu Arrumo De Colocar A Partida Do Cálcer Bem Pequenininha Aqui Para A gente Ver de Quando Vai Bisoiando Deixa Eu Só Diminuir Eu Aqui Como É Que Eu Ajusto Aqui Para Ficar Aqui Não Pode Perder Nada Não Pode Perder Nada Cálce É Sempre Cálce Não Pode Deixar De Prestigiar O Melhor Do Mundo Deixa eu Só Trazer Aqui Para Vocês A Partidinha Do Cálce Jogando Com Cramer Lá Nas Semifinais Do Chez Tour Aqui Embaixo Gente É A Partida Do Cálce Que Tá Jogando Chez Tour E Aí A Partida Maior Está Passando O Iago Santiago Então Enquanto O Iago Não Joga A gente Vai Aproveitando Ali Para Ver A Partida Do Cálce Aqui Você Não Perde Um Lance Um Lance De Nada Olho No Lance Chez Veja Por isso Que O nosso Logo É Um Olhinho Para Ver Xadrez Então Ver Xadrez Até Umas Horas Tá Um Pouquinho Menor Mas É Isso A 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 tela Iago e José Cubas, Cubas não jogou ainda gente já vai para mais de 10 minutos que ele vai estar pensando mais de 12 minutos muito tempo segue pensando José Cubas ali olha só pessoal segue voltando aí qual a ideia da galera aí deixa eu ver 30% acha que usou em Jain 30% não tem certeza mas 40% até agora diz que ele não usou a maioria agora já teve empate já teve viradas a grande maioria 40% acha que não usou e o calce tá de negra ali jogou H5 viu o calce ali no tabuleiro pequenininho de negra jogou H5 gente aqui a gente acompanha tudo acho que fica melhor como tá vem assim e eu aqui pequenininho acho que é melhor assim aqui no tabuleiro pequeno estamos acompanhando a partida do Magnus Carlsen nas semifinais lá no torneio do Chess Tour o torneio da polêmica o torneio da polêmica o que é que vocês acham gente o pessoal tá achando aí agora que usou mesmo a maioria tá dizendo que usou quem for chegando aí vai dando aquele like se inscrevendo no canal se não for inscrito e votando na enquete né dizendo aí sua opinião você acha na sua opinião Hans Niemann usou em Jaini não usou em Jaini ou não tenho certeza se usou Carlos essa semana deu uma entrevista soltando o veneninho né ironizando disse que o o treinador dele tá fazendo um grande trabalho não sei né será que tem alguma mensagem subliminar nessa frase que grande trabalho porque é o seguinte gente tem algumas desconfianças né tem desconfiança de que ele teria acesso às preparações do calço que ele teria usado um aparelho na no anos né ele até disse que se se alguém não acredita ele pode jogar pelado no próximo torneio então isso vai render ainda né o calço falou que após o final do torneio ele vai se pronunciar vai dizer realmente o que pensa né a partida do calço é 15 minutos 15 minutos pra cada jogador 15 minutos com 10 segundos de incremento e na partida do Iago com o Cubas é uma hora e meia pra cada jogador mais 30 segundos de por lance jogou cavalo olha só jogou cavalo no G4 o Iago respondeu com bispo C6 ao toque torre C6 e rock não quis tomar o peãozinho ali viu olha só seria uma uma doideira né porque se dama toma simplesmente joga dama C8 e como é que defende o cavalo dama C8 não dama C7 também não pode porque o bispo toma seria dama C8 mas ia ficar bem melhor ia ficar bem melhor o o Cubas né tomar aquele peão é uma perda de tempo não tomaria mesmo não tomaria aquele peãozinho de A é um risco é um problema estratégico que vai vai sofrer vai sofrer então não não aconselharia a tomar não deixa eu deixar aqui a partida do Carlsen segue pensando o bicho tá pegando ali Carlsen quem me vê sentindo de negros de brancas e Carlsen de pretas aqui você não perde um lance se quer como diz a contra regra olho no lance é o Silvio Luiz é cara eu tô achando que o bicho vai pegar aqui pra o deixa eu ver o que aqui diz a barrinha na partida do do Carlsen a barrinha gosta das pretas tá dando vantagem pras pretas manda tomar bispo é quatro não entendi vai trazer esse bispo pra aí cara cara acho que tomaria até de torre enquanto na partida do Iago Iago e Cuba jogou o Caval G4 tomou e segue pensando o Iago será que ele tá considerando tomar em A7 acho que não não tá considerando isso não tá considerando isso Iago já fez o Rock já fez o Rock e guardou o seu rei agora provavelmente ele já pode tomar se ele tomar A7 se jogar Dama C8 tá vindo Cavalo 2 defende a torre troca tudo fica com o pinhãozinho a mais segue pensando ali vamos ver o que jogou o Neuris o Crico será que o Crico já jogou ou segue pensando jogou o Crico hein Crico jogou a gente tava no lance torre G1 Crico jogou torre de A olha só a informação aí do Jaime Alexandre na primeira mesa do Júbis nesse momento exatamente temos isso também o torneio rola viu depois que acabou acabou depois que liberou torneio presencial todo momento não me engano se não me engano eu vou dar uma olhada já 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 como é que tá aí ele só empatou uma não foi o Jaime confirma aí pra gente é eu vi o empaceiramento ele só empatou uma e não tem como eu acompanhar senão já trazia pra tela também a partida do do Alexandre né mas infelizmente não tem DGTs lá mas a gente tá atento aí a qualquer resultado já aí o Jaime já vindo nos informando lembrando que o Alexandre é contra a regra lembrou bem né três e meio e quatro exatamente na primeira mesa do Júbis Alagoas vamos lá Alexandre que é campeão alagoano e campeão nordestino por equipes pela equipe Chesveja representando aí o nosso estado representando a equipe Chesveja nosso mestre nacional Alexandre Barros bem lembrado contra a regra brigadão aí né vamos Iago Iago tá bem ali aqui o o Crico né jogou torre de A E8 G4 jogou o Neuris Dama D8 G5 e abriu tudo ali o Crico segurou o Peuzinho tá defendendo a bagaça caramba caramba tá vindo Bispo H6 como é que para aí Bispo H6 hein não para né não para não para Bispo H6 ou pior tá vindo ah não não tá vindo isso é tá vindo Bispo H6 hein negócio ficou ruim aqui pro Crico hein gente como assim tá vindo Bispo H6 como é que defende vai ter que dar qualidade aqui o Crico como assim é vai ter que dar qualidade hein não vale a pena tomar ali de jeito nenhum não se toma aquele não toma aquele ó o Dimitrovski grande Ferreira Júnior e aí no tabuleiro pequenininho Ferreira tá rolando a partida do Magnus hein jogou Cavalo isso Cavalo é 7 e agora tá é vamos ver aqui Cricão tá levando uma roxinha aí verdade e o Iago vamos ver como é que tá o Iago o Iago tá um pouquinho melhor mas bem igual a posição jogou dama D7 né deixou deixou o peão de A vai pra lá Dimitrovski você que é corajoso me diga já que o Jaibe também chegou aí pode responder vocês tomariam esse peão de de A7 cara esse peão de A7 pode tomar ou não pode tomar a pergunta pra vocês é essa gente o peão de A7 pode tomar ou não pode tomar o negócio tá esquentando agora dá pra tomar A7 ou não é um peão é um peão gente pessoal que é faminto que é guloso dá pra tomar esse peãozinho perde a dama acabei de ver perde a dama não pode tomar perde a dama dama por A7 leva torre A6 la dama de papel la dama de papel perde não tomaria não tomaria não tomarei não tomarei não tomarei olha o Gajkos na área boa tarde mestre como estáis meu querido rapaz veio de uma vez só todo mundo parece que estava todo mundo tocado vieram todo mundo junto Jaime Ferreirinha lances brilhantes é lances brilhantes camadores é Ferreirinha isso mesmo poder pode mas não deve verdade verdade agora eu me animei agora eu me animei vamos embora não tome não tome e o Magos ali também segue apertou do camarada isso eu vou dizer que o Ferreirinha sempre a praga que o Ferreirinha joga para todo mundo quem não der like vai levar a Mato e Pastor viu eita posso falar pode Rafael perdeu presencial mas eu vou Mato e Pastor não foi Mato e Pastor não é Fabiano Fabiano matou aí a charada não pode porque perde a dama eita não perde a dama para aí corrigiu aqui não perde a dama a dama vai para ser cinco é mesmo cara eu estou ficando cego aqui que coisa Ferreirinha pode sim deve sim agora eu tomaria o peão agora eu tomaria o perovaz cara e agora toma ou não toma o peãozinho dia 7 ah eu quero tomar esse peãozinho dia 7 quero tomar eu não vou botar aqui na análise mas eu quero tomar o peãozinho hein o ferreirinha eita rapaz levou para estrola foi não gente foi assim foi em H7 não foi em F7 ó o Glaxo eu estava querendo entender essa pronto deixa eu dizer foi um mato em H7 ele tomou meu cavalo de F6 a contra regra fica me jogando contra os o o como é que chama contra o xadrez ela é minha reta como é que pode isso é quase um pastor pronto foi quase um pastor ele tomou meu cavalo de F6 e depois dama H7 aí saí perdendo de 10 a 8 agora pensando falando sério pode tomar sim H7 B7 hein deixa eu pensar com calma que eu já que eu já fiz duas besteiras se não for o pastor foi o ovelhinha pronto foi o ovelhinha foi o o ovelhinha gente eu posso tomar B7 cara em A7 o Fabiano tá certo a dama vai pra C5 não perde não a dama sai pra C5 aí leva torre C8 é mas na verdade leva torre C8 depois dama B4 B4 não dama é mas fica ruim fica ruim dama B4 na verdade não deve tomar porque vai levar muitos 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 golpes nessa dama né porque a dama vai ficar sem casa e tá vindo um E5 olha só já vi não pode tomar vai perder a dama assim uma hora outra perde a dama dama B7 torre A6 dama C5 torre C8 a dama só tem B4 aí vai levar um E5 batendo no bispo seguido de dama seguido de bispo F8 e perde a dama eu acho que a sequência é essa acho que perde a dama nesse sentido não vou não vou mexer porque toda vez que eu mexo ele leva esse bispo F8 e a dama não tem pra onde ir Glicos se dama B4 vai levar um E5 seguido de bispo F8 confere aí eu acho que não dá não pra jogar dama B4 viu até que é único aí não não acaba os ataques não não acaba os ataques depois de E5 ganha uma peça ah é toma D5 verdade verdade toma D5 é mesmo toma D5 é toma D5 e se segura aqui se prepara D5 aqui é 6 jogando é fica fica tenso viu não sei se dá pra fazer isso não já já ele tava ali aqui deixa o Iago jogar depois que ele jogar eu vejo aqui com a máquina o que que dá pra fazer mas é complicado é coragem né gente Fabiano e Denis me responda aí é coragem tomar espião de B7 né não de A7 né hein Glax é muita coragem vocês entrariam nessa vocês calculariam com tanta segurança isso eu já tô com medo olha quando foge do controle quando sai do controle e se ao invés dele jogar torre A6 aí tem que jogar torre A6 direto dama C5 aí tem que jogar E6 seguindo essa ameaça tem que ter bolas viu tem que ter bolas pra tomar eu também só pra levar essa pressão eu não tomaria não é o E6 dá um tempo pra dama escapar verdade é verdade Fabiano se é 6 dá um tempo de jogar 4 e salvar a dama verdade e deixa eu ver aqui o que é que Fabiano mandei aqui no ponto do Iago pra ele tomar em A7 faça isso não com o nosso pernambucano rapaz lance brilhante eu só sei que não posso ver um pinhão não posso ver um pinhão caindo que vou logo tomando rapaz eu não vomitei eu tava com vontade de tomar mas não alenta faz medo não vou não vou dizer que 3 minutos 5 minutos dá pro cabra tomar mas numa lenta sei não numa lenta é arriscoso é arriscoso demais e Iago tá pensando aí será que ele tá conseguindo calcular tudo isso no momento não tem nada melhor pra fazer então dá pra pelo menos analisar essa possibilidade quando tem algo melhor pra fazer você não entra em linhas complicadas mas é a oportunidade de levar uma vantagem né todo mundo doido pra pegar o peuzinho né é enquanto isso Carlsen segue ali muito ganho contra o Vicente Kemmer torres na sétima torres invadindo tudo ali bom eu pensaria assim acho que vai abandonar agora aqui foi que ele fez cheque vai recuperar a dama não já recuperou a dama é monstro Carlsen acabou a partida do Carlsen vamos deixar por enquanto do Lenguang contra o Eriganzi Ajum outro jogo aí da semifinal enquanto isso vamos voltar aqui para o Iago Santiago Carlsen destruiu ali destruiu o camarada e agora todo mundo quer tomar espiãozinho de A7 eu vou ser sincero no blitz eu tomava pronto respondi respondi no blitz eu tomava e depois eu ia ver mas não alenta é muita compensação que você vai dar para o preto não dá para não dá e eu vou ser sincero o dama D7 o dama D7 foi malicioso esse dama D7 é o que é o que tá complicando a vida dele é de quem sabe o que tá fazendo esse dama D7 é de quem sabe o que tá fazendo o lance o lance brilhante o gai não resistiu falando aí gente lance brilhante é um canal de chardês também que transmite torneios com frequência então se inscrevam lá no lance brilhante tá o lance brilhante disse que apelou de uma de uma colocou na engine e ela disse que se dama a7 torre c8 ameaçando torre a6 né aí tem que jogar caramba vai entrar numa linha parecida viu Glax porque se dama a7 torre c8 dama tem que jogar a5 pra defender o cavalo quando joga dama a5 aí eu posso dar um migué aqui ó eu posso jogar e5 pra vir depois bispo f8 perde a dama se dama a7 torre c8 e perde a dama cabou-se cabou-se ele não vai tomar ele não vai tomar que ele não é agente já agora sim ganha a dama mesmo não dá pra tomar que ganha a dama ou uma peça né ou ganha o cavalo ou ganha o bispo então já não vale a pena tomar o peão de a7 dama a5 b6 acho que b6 pra quê aí dama b4 né aí entra naquela linha que eu falei né e5 e bispo f8 não é isso laicos b6 dama b4 e5 abre a sando não rapaz aí não tem mais dama d5 né não tem mais dama d5 porque tá perdendo a torre é é perdidaço aí não dá pra tomar esse a7 não não dá pra tomar a7 não não faz sentido alguma coisa vai dar errado se tomar a7 então só a gente que considerou isso assim só a gente que fica com vontade de tomar o peão de a7 não dá pra tomar não dá pra tomar se no final for perder alguma coisa bota aí bota aí e o calce já ganhou deve ir pra pra final o lei gueng tá jogando com a erganze arjun ali embaixo né calce já ganhou despachou despachou o keimer com 3 a 1 segue pensando o Iago vamos ver aqui quanto isso o Neuris e o Krico olha só o que aconteceu ele não jogou o bispo a 6 depois de cavalo é 7 deixa eu ver aqui vamos ver a linha aqui do torre G1 jogou tomou H7 tirou o bispo cara eu não ganho a qualidade aqui deixa eu salto ainda não salvo a qualidade né bispo H6 vai ter que dar qualidade né Fabiano tá dizendo que torre C8 tem cavalo é 2 vamos voltar pra lá pra gente ver que agora o bicho tá pegando dama a7 torre C8 dama 5 B6 dama B4 F6 é cavalo é 2 bispo F8 F8 torre C6 dama 4 salvou a dama cara para jogar com esse bispo F8 sem é 5 é eu acho deixa ele jogar que eu vou mexer aqui quando ele jogar eu mexo aqui para ver o que a gente faria aqui o que eu estava vendo eu acho que ao invés do F6 jogar é 5 não certo ele não joga dama 7 não tá certo eu acho que é 5 a pressa mais ganha um tempo para jogar bispo F8 eu acho que é 5 deixa eu estou imaginando o seguinte vou fazer aqui eu não vou esperar mais não dama 7 torre C8 pressiono o cavalo aí dama aqui aí eu estava imaginando o seguinte é 5 esse é 5 eu estou ameaçando quando por exemplo se tira o bispo porque se toma ah ele toma e a dama e a dama vem para D4 então vamos fazer o seguinte ao invés disso eu jogar esse dama B4 aí agora eu jogaria esse é só que agora não dá agora ele toma D5 mesmo é tem dama D5 então se joga vai jogar dama aqui eu posso jogar esse aí toma com o peão e se jogar esse e agora a dama vai para onde ah tem dama tem dama de novo dama D5 sempre está caindo D5 sempre está caindo E5 cara se joga esse primeiro está caindo E5 aí se joga E6 dá tempo da dama escapar é uma sutileza a dama escapa não aqui não escapa não joga E6 para defender esse estou ameaçando esse agora é agora sim aí agora só que o branco vai jogar né e aí ele joga esse tem a chance de jogar esse toda hora vai estar tomando D5 por isso que ele tem que ter cuidado que quando a dama vem para A4 para A5 está tomando D5 sempre vai ter um tempo do branco tomar D5 acho que dá para tomar não é o correto de uma lenta mas no blitz dá para tomar no blitz dá para tomar segue pensando Iago já baixou aí de 40 minutos enquanto isso o Lekwang perdeu Ajum Erigaze então está acumular Ajum está com 1 a 0 1 a 1 1 e meio a meio Erigaze 2 é o Erigaze Ajum se classifica então agora deixou já que não temos mais semifinais só amanhã agora né eu acho que ainda vamos ter outra final aqui nas quartas finais de o que cálce eliminou aroninha no outro lado vamos ter ainda vamos ter algumas semifinais hoje pronto vamos lá então agora vamos vamos sair daqui cálce acaba de ir para final deixa só vou melhorar aqui para voltar para e aqui segue pensando o nosso Iago Santiago Neuris Neuris está jogando com Crico e agora depois de F5 segue pensando Neuris e vamos ouvir o conselho do lance brilhante podemos tentar esquecer o Dama 7 e pensar em outros candidatos vamos lá já que o Dama 7 a gente já aprendeu que não vale a pena tomar então quais seriam os outros candidatos para Dama deixa ver vamos ver como é que está o Casa Laspro sempre estou de olho nessa partida porque é o garotinho de 10 anos enfrentando Jaime Sunier Bispo A2 B6 Dama E2 Torre D8 Bispo B2 Bispo B7 então acho que agora aqui torre de AC1 para trazer esse Bispo para B1 e a do Iago vamos ver bom esquecendo vamos ver se Dama esquecendo Dama 7 é cavalo C5 é uma ideia só que ele joga B6 né não tudo bem Glax mas eu acho que tem Dama tem B6 né primeiro acho que tem B6 antes acho que B6 salva tudo né é só que o B6 troca as torres e bota torres na coluna é aí dá uma volta para D7 né dá uma volta para D7 né e depois joga a torre trocando as torres é isso aí eu acho que volta viu o cavalo volta joga B6 aí não tem mais torre C7 deixa eu entender aí o que vocês estão falando se Dama D7 torre C7 onde é que está a Dama realmente Dennis difícil jogar chess né então vamos lá vamos entender aí essa essa resenha vamos vamos ver essa resenha deixa eu pensar aqui para ver o que eu vou dizer não tomando cavalo A5 cavalo A4 B6 não cavalo A4 B6 não tem torre C7 não tem não tem A torre toma C7 A torre toma entendi cavalo A4 B6 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 torre toma dama toma torre C8 C8 A dama é 7 direto entendi entendi dama é 7 direto dama é 7 direto não jogar torre aqui dama E7 dama E7 já está batendo em A7 não dá para jogar B6 não em A7 tem que ter cuidado tem que jogar rápido deixa eu analisar melhor eu estou analisando e estou pensando depois cavalo A4 não dá para jogar B6 porque torre Pô não apoia e cai o peão D7 certo então vai ter que jogar torre é 8 né quando o cavalo G é C5 é tenso é tenso isso aí acho que dá cavalo A4 é um lance cavalo A4 é um lance opa jogaram rápido aqui vamos lá cavalo A4 tomou eu ia dizer se toma primeiro para depois jogar B6 cara eu ia dizer isso aí torre na sétima teira dama atacou cavalo dama defendeu e não caiu nada olha que linha eles jogaram aqui ele não deixou o cavalo entrar porque se toma o peão a dama entra em entra ameaçando o mate cara se toma o peão entra ameaçando o mate então ele jogou cavalo C3 dama D3 ameaçando algumas coisinhas se toma de dama o peão é se toma o peão se toma de dama bispo F6 né aí jogou dama C1 olha o preto aí mesmo assim o branco está melhor está dando melhor para o branco é 6 e agora segue pensando ficou melhor o Iago bora Iago ficou melhor o Iago Santiago nessa linha ficou melhor o Iago Santiago o o o o o já era é mas não deixou não deixou o cavalo entrar em C5 não deixou o cavalo chegar em C5 não deixou não deixou não deixou o o o o o o o o É, não deixou. É, mas eu posso tomar em A7 agora, né? Ficou melhor em água, hein? É, F2 também é um problema. Apesar que F2 resolve com bispo G3, né? F2 resolve com bispo G3. F2 resolve com bispo G3. Eu acho que ele não vai tomar A7. É melhor expulsar essa dama daí. Essa dama tá chata. Donny Glax, tudo bem, beleza. Vamos aguentar sim, estamos aguardando. Tem que tirar essa dama daí. Essa dama daí é um problema. E o Neuris com o Crico tá igualado. Essa não tá sendo transmitida. Vamos ver o Matsura. Riz Matsura. Tá bem na fita ali, viu? Tá bem na fita Matsura. Tá com dois bispos pela torre. Rei totalmente seguro. Isso. E o Jaime Sunier com Matias Casalaspro. Como é que tá aqui? Bispo B7. Torre de F, D1. Cavalo E7. Cavalo E5. Cavalo G6. Tombo. F3. Segurando o pagode aí. É isso, Fabiano. Traz a torre pra coluna, né? Verdade. É um problema. Não pode tomar em A7. Esse A7 ficou aí o tempo todo. E o caba não pode tomar, né? É aquela teoria. Se tomar peões, né? E discordendo as suas peças, né? Discoordendo as suas peças, né? Sim. Tchau. 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 E aí 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 Tomou a 7 Cara Ah, mas Torre C8 A torre volta A torre volta Olha, Fabiano Tomou Porque torre C8 A torre volta para C7 Tomou o peãozinho O Iago E ficou por isso mesmo, hein? Tá Pra mim já tá Bem, bem, bem Caminhada essa vitória Do Iago, hein? Isso Torre C8 Tanto eu posso jogar Torre C7 Como o Bispo C7, né? Não sei o que ele vai preferir Eu acho melhor o Bispo C7 Porque controla Essas casas E a torre Já controla Essa coluna Isso quer dizer Eu prefiro jogar com o Bispo, hein? Porque depois que jogar o Bispo Eu tenho o Cavalo E1, né? Eu tenho que jogar o Cavalo E1 Em algum momento Pra tirar essa Dama daqui, cara Aí a Dama não volta Porque a torre tá em A7 Eu acho que Bispo C7 é melhor, hein? O Bispo C7 é melhor Porque a ameaça tá sendo O Cavalo E1 E a Dama preta agora Que não tá perdida Porque joga C2, né? Joga em C2, não Eita, é Não joga em C2 Tem que jogar Bispo E7 Bispo C7 Seguido de Cavalo E1 Não joga em C2 E aí Também Caramba Ficou Ficou terço aqui, viu? Emoções Mas dá pro Iago Acho que Bispo C7 Pelo que eu conheço o estilo do Iago Ele joga Bispo C7 aí Parece ser melhor o Bispo C7 Bispo C7 parece melhor, hein? Bispo C7 parece melhor Enquanto isso, a enquete, gente Pessoal, 16 votos ali Pessoal que foi chegando aí Que não deu like Vai dando like aí Senão vai levar a Mato Pastor, viu? Quem não deu like vai levar a Mato Pastor E se inscreva também Quem não foi inscrito Na sua opinião Hans Niemann Usou o Injaini, não usou o Injaini Tá meio que empate técnico aqui A maioria acha que não usou o Injaini Que usou, acha 31 E não tem certeza se usou 31 Bom, cavalo é um direto Mesmo que entregue esse Bispo Mesmo que entregue o cavalo Mas quando ele der cheque Ele recupera o Bispo lá em F8, né? Então dá pra recuperar a peça Simplificar Porque depois dá cheque Que traz o rei pra Uma... E aí Obrigado. Vamos lá. É, cavalo é um, torre, dama, pô, dama, pô, depois dá cheque, depois bispo dê seis. Aí recupera o bispo aqui, certo? Eu imaginei isso. Não, mas ele recupera com o bispo dê seis, não bispo h6, bispo dê seis. Bispo dê seis. Aí se jogar torre c1, ameaçando o cavalo, dê um, eu jogo rei f1. Epa, não, porque tem um cheque aqui, né? Deixa eu ver. Torre cheque, bispo dê seis, torre c1. Aí a gente pode jogar bispo, ah, não posso andar com o rei, não. Então, eu tenho que jogar bispo. B4. Se tomar, ficar duas por uma. B4. B4. Caramba, fica emocionante. Tá zenza, tá zenza aqui, viu? Eu não sei, não, hein? Bispo B4, eu acho, para defender. Torre B. Torre E1, bispo B1, bispo E1, rei G7. E1. EG7, tira o bispo. Cavalo E1. Cavalo E1 é uma emoção. É muita zenza, hein? Cavalo E1. Vai muita zenza. Muita emoção Cavalo é um Eu vou jogar mais sólido ali Torre Bispo C7 primeiro Não, não dá mate Porque Se tomar de bispo Aí sim, o rei Aí joga H7 E move o peão de H7 E se tomar de torre Se tomar de torre o rei sobe Para G7, não é mate não Por isso, Fabiano Não dá mate mais Porque ainda tem uma peça Uma peça sofreira aqui Tem um cavalo Que está cravado aqui Em E1 E não pode jogar o rei Porque o Bispo Tachec Em D3 Aqui para mim não Armando Armando Charlau Está normal 2904 2903 02 01 Está aqui para mim Está andando Eu acho que é quando eu vou Para outra tela É provável Quando eu vá para outra tela Ele para Deixa eu só checar aqui Olha o trem Também acho Bispo C7 Era o que eu jogaria Porque o Bispo C7 Ele Tira a ação Da torre Deixa a torre branca Ainda ativa Na coluna de A Controlando A volta da dama Então eu acho que é por aí Sem falar Exato, exato Olha o trem Exato, exato Exato, exato Exato, exato Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Gente, eu vou tomar aqui uma aguinha, vou no banheiro. Daqui a cinco minutos eu volto, tá? Vamos torcer. Vamos torcer. Fiquem aí filosofando, capivarando, que já já eu venho ajudar vocês a capivarar também. Ele ainda não jogou. Vamos deixar uma mensagem aqui para quem for entrando. Olha, pessoal, vá dando like aí, compartilhe, chame aquele amigo para assistir também. Para ver aí como é que nosso Iago vai reagir. Grande Danilo. É cinco para convulsionar o que parece. Deixa eu ver aí. Esse é cinco aí. Voltou a torre. Torre C7, né? Jogou torre C7. Jogou mais seguro o Iago, né? Jogou simples, né? Tchau. 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 já, pessoal, para a gente continuar aí as nossas capivaradas. E aí 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 Obrigado. 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 Bom, pessoal, estamos de volta aqui, só reforçando aí as perguntas que foram feitas, matemática, problemática, são nove rodadas, faltam duas, essa é a sétima, né? E o Jairo perguntou, pelo que jogamos, qual seria, pelo que eu vi do jogo dele, qual seria a força? É o seguinte, eu costumo imaginar uma força mais razoável com partidas acima de 10 minutos, 15, porque partida de 3 minutos, 5, é muito relativo, né? Não dá pra gente ter uma certeza, porque você, o seu jogo é muito influenciado pelo ritmo, né? Pela pressão que o ritmo impõe. Então, quanto menos tempo, a gente não consegue ter uma precisão, nem se aproximar do nível verdadeiro do cara. Tanto é que pode acontecer o seguinte, você pode ter um ritmo, um nível muito diferente quando os ritmos mudam. Um exemplo. Eu confesso que eu, numa partida de meia hora em diante, uma hora, eu jogo no mínimo, pra uns 200 pontos a mais do que eu jogo 5 minutos. Então, eu tenho a ligeira impressão que é normal o ritmo variar entre 100 e 150 pontos, de acordo com o ritmo que a pessoa joga. Então, é o normal, não que vá ser sempre isso, mas é muito normal isso acontecer, porque as partidas mais lentas fazem você pensar um pouco mais, entendeu? Pronto, podemos sim. Hoje mesmo, assim, a gente pode depois marcar aí um horário pra gente jogar, bater um papo aí de uma hora e jogar umas duas partidas aí, você de branca e de negras, tá bom? Então, aí a gente tem uma avaliação melhor e apontar alguns pontos que você precisa melhorar urgente e algo mais personalizado, né? É, pessoalizar, personalizado, né? Personalizar o seu treino, né? Bom, aqui aconteceu o seguinte. Deu até tempo, ele deu dois lances só, foi o tempo suficiente pra eu ir tomar uma aguinha ali. Vamos lá, é o seguinte, ele jogou torre C8, torre C7 e o, ele que eu digo, o Iago, né? E o José Cubas voltou a dama pra... Pra A6. Seria a intenção de trocar, porque aqui o preto pode fazer, o branco pode fazer o seguinte, pode propor as trocas aqui, né? Vamos lá, Charlau. Jogar o bispo C7, né? Deixa eu voltar aqui e fazer uma avaliação até com o uso do programa. Eu gosto do bispo C7. Como eu falei, a torre continua ativa nessa coluna, tira a casa da volta da dama e o bispo controla as casas com duas diagonais importantes, né? A qualquer momento posso tomar o bispo, o peão de B6, controla essas casas, né? Muito interessante. E o próximo lance seria cavalo E1. Pra onde é que a dama vai? Vai ter que trocar as damas, hein? Em C2. Não, hein? Não tem como trocar as damas. Caramba! Para aí, para aí, para aí. Eu tô ameaçando a 1. Pra onde é que a dama vai agora? Tem que botar a dama pra trocar urgente. Forçado. Bispo H6. Será que o cavalo é 1? Ah, a dama toma D4, né? Dama D4. Quando tomar, cai a dama de C1. Tem esse, né? Bispo H6. Urgente. Aí, ele joga bispo H6. Esse aí, campeãozinho, né? É, tem esse recurso. Contra bispo C7, né? Eu tô ameaçando o cavalo é 1 aqui. Bora jogar dama C2 direto, né? Certo. É, só que eu acho que dama C2 é bem passivo aqui, né? Porque aqui, toma de bispo. Aí, eu vou ganhar esse tempo agora. Bispo vai ter que voltar. E agora, eu tenho esse aqui, né? Não, não precisa nem jogar bispo é 1. O cavalo é 1. Porque o cavalo tá bem aqui. Joga direto esse. Tá vindo o cavalo aqui. E o branco fica muito melhor aqui, né? Ô, Jairo, não. Pelo que eu vi aqui, se deixa jogar o cavalo é 1 aqui nessa posição, a posição que tava aqui, né? Esse. Ele tem que jogar bispo H6. É único. Porque contra cavalo é 1, dama toma em D4. Quando o peão tomar, recupera a dama aqui. É a saída, tá? É a saída. Por isso que a dama não cai. Aí, como a dama não cai, o preto também pode jogar essa linha direto, né? Tipo... Trocando logo as damas pra não perder a dama, né? Aí, toma. Toma. E o branco fica melhor, né? Porque vai jogar esse. Você vê que esse bispo, ele controla as casas interessantes, né? E essa torre controla a coluna. Então, a torre fica sem casa pra jogar. Então, a minha ideia é essa. É não deixar a peça das negras jogar. O bispo C7 seria bom por isso. Aí, depois, o cavalo entrar no jogo aqui. E já era. Tem torre esse. Já vai ter torre B7 tomando aqui. Então, já vai pra um abraço. Então, o branco ficaria bem melhor. Aí, o que aconteceu? Jogou de torre. E jogou esse. Aí, segue pensando. Eu vou fazer o seguinte. Depois do lance, aí eu vejo. Posso até passar com as peças. Mas aqui, o Iago tá bem melhor sim. Lance brilhante. Já estamos respondendo aqui. Mas também fazia sentido, Charlau. Se dama ali, aí o branco ficava melhor. Já está melhor também, né? Essa linha. Porque ganhou um peão, né? O Iago, né? Então, o peão aí, depois, é só correr atrás de tomar esse aqui. Talvez, agora, a ideia fosse tentar trocar as damas, né? Dama F1 propondo as trocas. É, acho que é forçado o dama F1. Tem que jogar dama A8. É, aí complica. Aí, depois, vem dama B5. Aqui, dama F1 primeiro. Se torre pôr, cai a dama. Se dama toma... Caramba, dama F1, como é? Dama F1, dama A8. É, a torre tá defendida pelo Bispo. É, o Iago ali achou os recursos. Vamos ver o Neuris aqui, enquanto a gente volta pra lá. Neuris com o Krico. Caramba, o Neuris tá ganhíssimo. Amassou mesmo o Krico Neuris aqui, viu? Vamos ver como é que tava a situação aqui. Tava uma posição aqui. Deixa eu ver... Tava essa posição. Bispo B3. Aí, o Krico jogou F5. O Neuris jogou cavalo. Olha que cavalo monstro, meu irmão. Tomou, empurrou no Bispo. Ganhou um tempo aí, né, no Bispo. Tomou. Caramba, tomou de torre. Olha que lance. Meu irmão. Bispo atacou a torre. Torre voltou. Vamos ver aqui se toma. Se toma, dá cheque. Capaz de perder aqui, viu? Ah, vai levar mate, né? Porque tem Bispo e Dama na casa H6. Porque a Dama vai entrar. Tipo, se toma aqui, perde rápido, né? Acabou. Cheque. Se joga Rei aqui, né? Não vai tomar. Se joga Rei aqui... Eu jogo até Dama aqui. Nem tomo lá. Jogo esse, ameaçando esse aqui. E ameaçando promover, já era. E ele joga pelo Paraguai, né? Ele nem joga por Cuba, né? Aí aqui, se ele toma, é pior, né? Porque toma cheque. Quando tomar de torre, cheque. Tem que vir pra aqui. Aí é capaz de levar, é mate aqui. Já direto. Direto. Eu vejo já isso aí, viu? Eu vejo já isso aí, Gleipos. Ah, ele não tomou. Ele não tomou. Não, ele tomou. Jogou Bispo F5. Torre G3. Bispo tomou. Bispo... Caramba! H6. Deu a qualidade. Tomou. Tomou. E não tomou a torre. Tomou o peãozinho aqui. Bispo cheque. Rei saiu. A Dama... Essa Dama é importante pra controlar a casa. H5. Expulsando o Bispo. O que é que ele quer aqui? Jogou... Jogou esse. Ah! Ele quer essa diagonal aqui, né? Essa diagonal que é forte. Aí defendeu a diagonal. Dama. Proquei. Agora tá ameaçando o C3. Caramba! Torre Pô. Tomou. Dama ali pra defender alguma coisa. Por que não joga logo o cheque? Ah! Porque agora o rei já sai, né? Bispo toma. Bispo toma. Cavalo tomou. Cheque. Bateu no cavalo. Isso. Ameaçou o cheque de novo. Dama. Atacou ali a torre. Atacou o peão. C5. Dama ali atacou o peão de novo. É o... Tá gemendo ali o nosso Crico, hein? Cavalo saindo. Tentando trocar as peças. Não quis. Evitou o cheque. Cavalo monstro. Esse cavalo aí do Neuris. Não sei se eu tomo. Ele tomou não, né? Cara, tem cavalo D5 aqui? Interessante. E aqui segue pensando agora... Parece que o tempo do Crico tá caindo. O reloginho parou do Crico, hein? Ah, é o do Neuris que tá correndo, né? Provavelmente já deve ter acabado, né? Já deve ter acabado. Eles estão comentando aqui alguma coisa. Vamos ver. E agora vamos ver o Casalaspro jogando com o Sunier. A gente tinha visto ali o lance. Bispo A2. Deixa eu só voltar aqui pro Bispo A2. Não, faz um F3, né? Jogou, jogou esse. Avançando os peões. Melhorou o Bispo. F5. A4. Tomou, tomou. Cavalo entra. Defendeu. Bispo. Olha só. Olha só a técnica do Casalaspro. Do garoto aí de 10 anos. Repare. Ele manobrou esse Bispo que tá muito mal colocado. Pra uma casa melhor. Que foi E3. Jogou e melhorou a condição do Bispo dele. Olha o outro entendimento da posição. Aí ele vai e joga. Bispo B1. E jogou Bispo. C2. Defende o peão. Melhora um pouco o Bispo defendendo esse. Não tá muito bem esse Bispo porque é um Bispo mau, lógico. Mas Bispo mau defende peões bons. Esse peão aqui é bom porque é a base que tá sustentando um peão passado. E esse peão é bom porque tá controlando esses dois peões a princípio, né? Pode ser que não. Depois jogar A6. Então a ideia do Casalaspro é bem teórica. Bem interessante mesmo. Enquanto isso, o Iago aqui segue pensando. Jogou A4 o Iago, né? Então vamos ver aqui que eu imaginei que poderia jogar a Dama F1. Vamos ver aqui o que acontece. Joga a Dama F1. Dama F1 perde uma peça, viu, Glicos? Bispo D3. É Dama F1. Se Bispo D3, eu dou cheque. Eu dou cheque. Aí se toma de Dama, cai o Bispo. Se defende de Bispo... Posso até tomar, né? Entendeu? Perde uma peça. Se Dama toma. Se Bispo agora jogar esse, só é tirar a Dama, né? Tira a Dama pra onde? Tira a Dama atacando o Bispo. Bom, então já toma direto o Bispo. Deixa eu ver aqui. Depende de Bispo. Tá caindo, tem que jogar esse. Quando tomar lá, toma aqui. Então toma primeiro, cheque. E depois joga esse. Retoma. É, jogou esse. Tem cavalo A4. Perdi uma peça, viu, Glicos? Acho que você viu. Então não dá pra ter jogado ali, não, né? Acho que quando o Glicos chegar, ele vai ver aí. Então não pode jogar Bispo D3. Mas foi uma boa aí a sugestão do... Do Jairo, né? Poderia se naturalizar assim, brasileiro. O problema é que o Brasil não apanha dessa forma. Glicos, perde uma peça. Porque se joga Bispo D3, Torre C8, cheque. E cai o Bispo, né? Quer que eu faça? Eu acabei de fazer. Mas deu pra entender, né? Pronto, deixa eu fazer agora. Dama. Bispo D3. Torre C8, cheque. Se Dama toma, cai o Bispo. Se volta o Bispo. Cheque. Quando o Rei tomar, salva a Damosa. Ganhou uma pecita. Capite? Mas já tá muito bem. Sete minutinhos pro Iago, mas tá bem na fita, hein? Não, Jairo, que a Dama tá no ar, né? A Dama tá no ar. Deixa eu mostrar de novo a Jairo aqui. Se joga esse, cheque. Se jogar Bispo, tá caindo aqui, ó. Aí vai tomar como lá? Tem que tomar de torre, né? Cheque. Aí aqui não tem como jogar, né? Não tem como trazer as peças, né? Todas, né? Quando o Rei sair... Vai defender como aqui? Aí eu posso jogar esse ainda, né? Caramba, esse é cruel, hein? Esse é cruel, cara. Caramba, esse é cruel. Então, e agora? Ah, tem que jogar cavalo aqui pra defender esse ponto. Mas tá muito ganho aqui, assim, viu? Será que torre aqui serve? Rio de Jorge Barreto tá ameaçando o quê aí? Cheque. Tá ameaçando o cheque, né? Caramba, tá ameaçando o cheque. Não sei se ele não. Você se reescapa não aí, viu? Eu posso jogar esse aqui. Mas aqui já perde, né? Olha. Tomo esse. Caramba. Seria muito complicado ver isso, hein? Cheque. Mas onde a barrinha tá? Não pode jogar esse. Não, sei não aqui, viu? É muita loucura. Por isso que eu não gosto de mexer muito nas peças. Mas sacrificadão aqui. Não sei se estaria nos planos, não. Pronto. Deixa eu atender aqui. Vamos lá. Bispo D6, Édita Léa Santos. Armando Chalau, gêmeo, representa Pernambuco, correto? Iago, né? Bom, pelo que eu conheço o Iago, eu joguei com ele quando ele tinha 14 anos. inclusive tem até vitórias minhas, né? Ele já era forte. Mas ele se tornou GM em 2017. E ele foi na Espanha. Ele foi, já tem vários títulos aí, torneios fora, né? Foi GM na Espanha. E é um grande jogador. Especialista na francesa. Gosta de jogar francesa. Tem aulas dele no no xadrez. Tem aulas dele no xadrez, no clube de xadrez online, do do Gerson Pérez, né? Do do método dos pilares lá, da plataforma Maestros. é um grande jogador, assim, muito tático e também muito estratégico. Ele consegue equilibrar bem essas duas coisas. O o o Iago, né? Um grande jogador mesmo. O incremento, Jorge, é desde o início. Desde o primeiro lance, já tem 30 segundos de incremento. Agora ficava assim, Gleick. Ficava bem complexo mesmo, porque podia até sacrificar a dama, né? Bispo D6. Dava emoção, né? Porque bispo toma a dama. Check. O rei vem para G7. Aí tem cavalo de G5, depois tem cavalo H6. Cavalo H6, aí tô jogando torre E8, né? Nada, mano. eu tenho umas lives que falam sobre ele também, umas lives, uns vídeos no canal. Ele tava na França, não, em Barcelona, na época da pandemia, Armando. Ele tava pra fazer uma turnê na Europa. Aí veio a pandemia, aí ele teve que voltar, mas ele tava pra jogar uns quatro turnêes na Espanha, na Europa em geral, né? não só na Espanha. É GM desde 2017. Grande jogador. 90 mais 30. Isso, exatamente. Desde o primeiro lance, tem 30 segundos. Deacresce. é uma linha louca, viu? Sacrificar a dama livre. Louquíssima. Ainda temos Neu de Delgado, Jaime Suti e Casa Laspro. Casa Laspro. E também temos o Everaldo Matsura. Acabou de empatar o Matsura. Vamos ver aqui como foi o empate. Matsura e o peruano Antony Paredes. Vamos olhar na partida toda, já que foi empate, né? Vamos ver aqui como foi lá. Foi uma inglesinha. Tomou, jogou esse, voltou o cavalo. Cavalo F3. Aqui é uma atissura, tá de pretas, tá? Ok. Isso pro E3. Eu gostava dessa linha aqui, eu já joguia essa linha bispo D3 com o peão e E2, assim. Não tem problema, tomo. Até porque eu vou tomar sabe que ficou. Recuperando as coisas. Olha só que linha louca, né? Tomou, se tomatou e tomou. Tomou lá, tomou a dama, tomou o cavalo, ganhou um tempo ali, tirou a dama e tomou o peão. Ficou com o peão passado, não. O peão tomou e ganhou duas colunas pra jogar, né? Dobrou ali, cheque. Pressionando. O Matosuro ali ficou com um par de bispo contra a torre, mas não deu pra fazer muita coisa não, hein? Acho que eu vou ficar repetindo aí, já viram que não tinha o que fazer, né? aqui eu posso tomar um peãozinho, é, mas o peãozinho também não se cria, né? Aí joga bispo. É. Empatou Matsura com o peruano Antony Paredes Lagos. e o Crico segue ali se complicando, eu acho que acabou do Crico, tá? Eu ainda não, eles ainda não colocaram o resultado, mas eu acho que acabou, porque eu acho que não botaram o rei ali na posição, não, mas acho que o Crico não ganhou, acho que o Crico perdeu aqui. que o Crico perdeu, eu tenho quase certeza. E agora o Iago aqui segue pensando o José Cubas, que apesar do sobrenome Cubas é paraguaio, hein? eu mesmo trocaria, torre C8, dama C8, cavalo E2 e ir atrás de espiãozinho de B6. O espião aqui tá muito fragilizado, as peças negras tão muito longe pra tentar defendê-lo e aqui eu tenho dois cavalos, então tem, no mínimo eu passo um peão aqui. Esse bispo tá muito ruim, cavalo também vai ter trabalho pra entrar no jogo, então eu trocaria e ir atrás de espiãozinho. Por exemplo, tomo, dama toma, cavalo E2, se trocar é tudo que eu quero, depois eu faço aqui algo assim, né? Depois passa um peão. Por exemplo, dama toma, sabe que a barrinha não gostou das minhas ideias não, né? Porque agora tem esse, E o cavalo ficou preso? Não, né? Troco de novo aqui. É, não gosto não da barrinha aqui, né? Tem que pensar melhor aqui, né? pra jogar cavalo E1 e vir com o cavalo pra cá, né? Ou já vim com o rei direto, né? É, eu acho que essa linha aqui dá pra o Iago jogar com tranquilidade, né? Eu não sei se eu jogaria com tranquilidade, mas o Iago jogaria. É, Jário, porque é uma hora e meia, né? Então os caras pensam mesmo no melhor lance, né? Uma hora e meia mais 30 segundos é o equivalente a duas horas pra cada jogador. porque considera-se que cada a partida em média dura 40 segundos ou 40 lances então 40 vezes 30, né? Então dá mais ou menos aí mais meia hora, né? Mais essa possibilidade aí. Mas já tá perto de acabar. Tem 5 minutos ali pro Iago e 16 minutos pra o você é Cuba. você é só aí já dá 21 minutos mais 30 segundos por lance umas meia hora de partida aí, né? É o xadrez na verdade, Jário. A gente porque é o seguinte o xadrez blitz de 5 minutos e de 3 minutos tem umas particularidades pessoal eu acho o seguinte o xadrez de 3 minutos ele surgiu porque quando jogava 5 minutos na internet muita gente usava programas, né? Aí imaginou-se que quanto menos tempo mais difícil seria usar programas aí surgiu de 3 minutos o de 3 mais 2 é uma versão pra equiparar ao de 5 minutos que é o blitz clássico o blitz convencional que disputa se os campeonatos mundiais da FIDE é o ritmo oficial da FIDE só que esses são ritmos de diversão, né? não são ritmos de ah, teve lance já trocaram as torres certo? tá bom isso jogou a 4 foi eu tinha esquecido aqui e jogou esse lance então olha a atividade das peças do Iago olha como o Iago controla bem as casas chaves, né? aí dama trouxe pra trocar então ele segue também trocando tudo ali, né? acho que aqui eu não posso jogar dama c6 não aqui dama c6 seguido é, dama c6 é interessante lembrando que o rei também não tá bem não, então bispo d6 é importante porque dama c6 aí tem o bispo é, não sei resumindo jogou bispo d6 ameaçando dama c8 então não tem muito o que o cubas fazer acho que o cubas aqui tá perto de desistir, né? então, gente o xadrez mesmo que você pode comprovar as suas teorias as suas vontades comprovar que você tá certo é o xadrez clássico, né? acima de uma hora e meia duas horas então é o xadrez que você realmente é o melhor é que você pode provar que é melhor quando você ganha no quando você é melhor no blitz vai sempre ter a desculpa ah, mas não é uma lenta no blitz acontece isso e no clássico não no clássico você pode pôr em prática tudo que você estudou vai se apurar? vai, mas é um ritmo muito mais normal pra se avaliar quem é melhor de verdade no xadrez obrigado aí Jorge Barrento eu tinha eu tinha parado ali e não tinha continuado então pra mim é o verdadeiro xadrez é o que acima de uma hora e meia acima de duas horas pra mim o ideal é duas horas pra cada jogador aí com essa coisa do acrésc pode ser duas horas mais mais quinze duas horas uma hora e meia pra x lances depois mais trinta minutos e por aí vai pra mim é o xadrez mesmo estamos acompanhando o aberto do Brasil o Sesc Caiobar né temos aí vários jogadores brasileiros GMs Thiago Neuriz o Cubas né o Neuriz e o Cubas que jogam pelo Paraguai o inclusive estão liderando até essa rodada né até essa rodada estão liderando temos Jaime Sunier que foi muitas vezes campeão brasileiro na década de 80 Matias Casalasco um garotinho aí campeão brasileiro sub 10 tá aí nas primeiras mesas o Everaldo Matsura né todos já conhecem temos também o Luiz Rod tem muita gente aí famosa muita gente grande jogando esse aberto do Brasil lá no Paraná em Matinhos né Matinhos que fica a 500 quilômetros de Maringá pronto trocaram e agora tá vindo ali a possibilidade de pronto agora as peças é o seguinte pronto esse lance é interessante esse lance ah o cavalo toma bispo né o cavalo toma bispo né sério olha só ele entregou o peão aqui porque aqui essa invasão aqui fica bem claro que dá chance de mata porque caramba dama D8 seguido de cavalo E8 então acho que acaba aqui né dama D8 cara eu tenho cavalo E5 é eu jogou cavalo E8 cavalo E8 cheque vai dar um vai acabar dando um descoberto o gama E8 cavalo E8 vou dar uma olhada na partida do Crico será mesmo que o Crico revirou foi rapaz tinha parado as coisas ali eu não vi vamos ver aqui como é que está estava no dama D3 deixa eu ver aqui ah está certo estava aqui dama dama D2 vamos seguir essa posição aqui aí jogou esse jogou bispo cavalo tomou tomou parece que o Crico deu a volta vamos ver é Neuri jogou dama A5 aí jogou dama atacando ali jogou esse dama A6 dama não posso tomar E4 agora eu posso tomar E4 defendeu e atacou o cavalo ao mesmo tempo jogou esse defendeu tudo tomou Crico tá de negras viu gente perdendo a qualidade o rei se escondeu dama D6 olha só C3 é forte é e agora tomou jogou atacou o cavalo cheque é aqui acho que aqui empata deixou pra lá deixou o cavalinho pra lá o Crico olha só deixou o cavalinho pra lá o Crico revém tomou caramba que golpite hein se toma o cavalo acho que dança né cavalo peão pô aí perde até porque o preto vai-se embora B3 e o rei não chega né é dois vezes na sexta é cruel G4 deixa eu ver G4 G4 tem Torre 4 vamos ver aqui como é não era G4 é Torre 4 eita é Torre 4 o cavalo não sai mas leva cheque rapaz ah não não leva cheque mais né caramba joga esse né só que eu tenho esse agora como é que segura esse peãozinho como é que segura o pimpolho como é que segura o pimpolho cheque não aí já complica aí já era né então não pode não Torre 4 cara fez certo ele então vamos lá G4 é não pode não tomar o peão não não pode tomar o peão tem que voltar mesmo tá certo aí jogou esse cheque muito muito bom lance do Krico aqui dama F3 é fino dama F3 foi fino aqui trocou e agora avançou o peão tomou e agora reencostou é rapaz Krico tentou tentou mas não deu e agora atacou a Torre é agora ele toma né olha o Davi boa noite Davi mas Torre G4 já mostrei aí não dá não dá Torre G4 reencosta Torre G4 reencosta isso vamos embora rumo a 50 likes grande Davizinho Davi Matheus chegando na área aí acho que agora acaba né agora Krico não escapa mais não né infelizmente como é que Krico sai desse embeque jogou o rei e Torre toma peão não mas vai ficar um final chato né porque Torre toma ele faz o que cheque tem que tomar o peão e tomar esse tem grande chance de empatar isso aqui tem grande chance de empatar ainda e agora jogou o rei Torre B3 é empatou aconteceu o que eu acabei de analisar cheque e aqui é Tablas escapou ali o Krico ele não vai tentar forçar isso aqui quer dizer só quem pode forçar aí é o Neudes né mas não tem como ganhar isso aqui é empate né é teórico né é teórico só não pode dar cheque e defender de cavalo né aí sim perde não dá pra fazer isso vamos gente bater 50 likes aí boa boa Davi gostei da sugestão hein chama aí os amigos pra se inscrever entra em outra conta aí que você estiver é do Gmail vamos embora faltam só 7 likes hein e na partida do Iago que foi que rolou ali cheque jogou esse não jogou não jogou dama não jogou cheque E8 não jogou dama E7 que tá vindo cavalo E5 jogou dama dama C3 cavalo F7 é tá certo se o cavalo tomasse aqui gente aí jogava outro cavalo E5 né então recupera a peça aí atacou a dama e agora ameaçou o peão e um descoberto cavalo F6 gente tá bem ganho aqui o Iago cara o Iago tá ganhando empurrar isso aqui como é que ele joga pra ganhar isso aqui eu jogava G5 mas esse aí também tá jogando aqui dama E7 ameaçando cheque em em F8 né dama E7 ameaçando cheque em F8 eu acho que eu saí até da câmera aqui foi muita emoção que eu fiquei dama E7 dama E7 foi jogado né ameaça o cavalo não pode jogar não pode jogar cavalo H5 e não pode jogar cavalo G8 se o cavalo subir ele vai levar mata se o cavalo se tira o cavalo aí tá vindo deu cheque beleza se tira o cavalo tá vindo cavalo G5 ameaçando o mata tem um acabou sim grande vitória do Iago já tô apostando nisso grande vitória do Iago não tem o que fazer quando tira o cavalo ah mas pode ter o cavalo aqui beleza ah entendi será que ele acha que escapa aqui mas não tem não viu tá monstro o Iago aí hein Iago tá monstro aqui né vamos lá cavalo G8 dama F8 RH5 não isso aqui não dá venceu ganhou Iago abandonou ali o Cubas né eu pensei se jogar esse mas se jogar esse tem o que cavalo G5 mesmo cavalo G5 se cavalo toma aí acaba rapidinho né cheque quando jogar esse tem dama H7 rei G5 aqui é mate rápida isso aqui não perde não né F4 quando o rei subir matoso é não não tinha que fazer e se não toma leva mate é isso aqui não tem nem o que calcular grande vitória do Iago vamos ver aqui como é que tá o Neuris o Neuris e o Krico acabou empatando também né como a gente viu e agora vamos ver a partida do Jaime Sunier com o Matias Casalasco é aqui tá bem bem adiantado também pro Matias né ou pro pro Jaime Sunier como é que está aqui como é que tava a última última visão da gente deixa eu ver tava assim bispo C2 jogou A4 tomou bateu no peão vai dobrar ali em C e dobrou também em G o Matias está de negro Jaime Sunier de brancas pressão total na coluna F deixou tomar o peãozinho ali foi dama ali pra que essa dama dama botou pra trocar voltou tomou o peão é não trocou voltou tomou atacou a dama é e agora a dama quer vir por trás porque a ideia agora é jogar dama F7 e pressionar esse ponto ficou ruim aí pro nosso casa laspro e agora vai como é que vai ficar a classificação deixa eu falar pra vocês o Delgado segue com 5,5 agora com meio Neuro de Delgado 5,5 e Cricor 5 Iago vai pra 5,5 e Cubas 5 o Matsura vai pra 5 junto com Paredes e o Sumier vai pra 5 uma galera com 5 pronta Matias é uma criança ele tem apenas 10 anos 10 anos foi campeão brasileiro lá no FENAC FENAG em Natal esse ano o Matias Casalasco tem apenas 10 anos é de 2012 2012 é uma é uma um confronto de gerações aí Matias Casalasco contra o Jaime Sunier que tem idade de ser avô dele que maravilha o xadrez né gente imagine qual outro esporte eu costumo dizer qual outro esporte proporciona um confronto entre aspas em igualdade de condições e o Matias está jogando aí o seu 35º lance o Matias que está entre os 10 até agora são 7 rodadas e o Matias está entre os 10 na frente de muita gente grande aí o Matias é o nono colocado na frente do mestre internacional o Rod né muito experiente na frente do mestre feed e de dois mestres feed o Matias está fica à vontade lance brilhante muito obrigado aí Glico seja bem-vindo e brigadão aí a todos pessoal antes que estiver saindo também quiser se inscrever no canal do lance brilhante eu recomendo super recomendo aí certo vários conteúdos de dicas cobertura de eventos também grande promessa do chalice brasileiro exatamente Armando grande promessa olha só falta só um like gente falta só um like aí Davi atento ali aos likes brigadão Davi chegou e motivando a galera incentivando a galera a dar likes 50 batemos uns 50 likes isso aí brigadão galera e vamos embora amanhã tem mais amanhã vou até confirmar o horário aqui pra vocês rodada de amanhã eu não sei ainda é muito cedo pra falar é muito cedo pra falar eu não tenho certeza se amanhã também será às 15 horas mas já vou estar vou preparando a live já vou divulgar aí nas redes sociais o horário da live amanhã mas já vou checar aqui com o pessoal viu deixa eu ver aqui tchau tchau grande like brigadão aí pela força tamo junto isso mesmo 51 likes aqui e o Matias segue ele jogou torre g6 como é que está aqui deixa eu ver dama g6 torre f6 bispo f1 trazendo o bispo pra defender a casa a casa f1 boa ideia do e melhorando o bispo pra pressionar c6 c4 aí dama torre g6 ficando ruim ali a situação posso jogar o que agora dama dama h4 né dama h4 e está vindo bispo h5 né tem luta ainda e apesar de que ficou complicada a situação do Matias mas já jogou muito né já jogou muito jogou muito o Matias né pra idade pra pressão que é um torneio desse ele está enfrentando gente nada mais nada menos que Jaime Sunier Neto né Jaime Sunier pra os mais novos aí que não sabem foi várias vezes campeão brasileiro né e não foi um dos melhores jogadores do xadrez brasileiro na década de 80 né não é não é qualquer um então a gente não pode nem exigir nada do garoto né e representando o Brasil em Olimpíadas é um cara que dispensa comentários né ele teve seu auge como eu falei na década de 80 ele que começou a ser conquistar coisas né já com 18 anos se não me engano ele já foi bicampeão pan-americano ou campeão juvenil não lembro mas foi na Argentina ele já como é que diz vários torneios experientes de zonais interzonais ele foi campeão sul-americano então assim é um jogador que dispensa comentário na verdade né o o Matias Casalasco né com apenas 10 anos não vou dizer que jogou de igual pra igual mas jogou e não fez feio né então assim jogou e não fez feio ele o o Jaime Sunier foi assim já representou o Brasil em várias Olimpíadas né então assim ele se não me engano foi o melhor segundo tabuleiro em uma das equipes em uma dos anos que ele disputou pelo Brasil então assim é uma lenda né do xadrez brasileiro ele foi heptacampeão sete vezes campeão brasileiro então você imagina o cara ser sete vezes campeão brasileiro pentacampeão ele foi campeão consecutivos quatro ou cinco não tenho certeza agora mas assim da década de 70 e década de 80 ele reinava no Brasil então não é pra qualquer um pra você ter uma noção ele foi o primeiro grande mestre brasileiro depois de Mequinho então numa época que não era tão fácil ser grande mestre não tô tirando não tô tirando mérito de ninguém mas era uma época que era muito mais difícil porque não tinha tantos torneios como hoje e era complicado ser grande mestre naquela época né então tá de muitos parabéns não são poucos são muitos parabéns aí pro nosso Matias Casalasco né é o amigo meu falou aqui no no zap que ele ganhou do spasque né então ganhar do spasque não é pra qualquer um o Jaime Sunier então o Matias tá de super parabéns então ela tá com a dama jogou o bispo esse lance aqui já é um lance que não não ajuda muito né mas jogou esse dama 4 agora e tirou ali então tomou 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 peãozinho então tá bem na fita ali observe que ele tá perdendo alguns peõezinhos mas não tá nesse prejuízo tanto nesse tanto não é um grande prejuízo né aí é muita experiência né muito conhecimento de tudo né de abertura de xadrez de tudo gente eu gostaria de me despedir de vocês já chegamos aí a quase quase não mais de de 3 horas de live quase 4 horas de live desde as 15 horas estou aqui acompanhamos aí a vitória do Iago Santiago em cima do José Cubas muito importante essa vitória do Iago que se iguala aí temos aqui 5 deixa eu só relembrar um monte de gente com 5 pontos apenas o Neuris com 5,5 líder isolado e com 5 temos José Cubas Crico Matsura Paredes Iago com 5,5 então Iago e Neuris Delgado estão com 5,5 na liderança muito provavelmente amanhã teremos Iago Santiago e Neuris Delgado tá provavelmente os únicos com 5,5 então amanhã vamos ver fogo no tabuleiro e que o Iago represente nosso Brasil e consiga amanhã ganhar do Neuris e assumir a liderança e ganhar esse torneio pra gente pra gente do Nordeste e pra gente do Brasil gente muito obrigado uma boa noite a todos já estamos aqui já são 6 e 37 amanhã estaremos de volta acompanhe nossas redes sociais que a gente vai divulgar vai divulgar o horário da rodada de amanhã eu não tenho ainda certeza que horas vai ser mas estamos atentos aí a tudo deixa eu só dar uma olhada aqui deve ter aqui no no o cronograma aqui tem aqui sim já vou dizer agora oitava rodada amanhã 11 horas opa por aí do Brasil deixa eu ver deixa eu ver mesma hora 15 horas da tarde amanhã então amanhã às 15 horas teremos a oitava rodada do Caioba Chess Open amanhã a partir das 15 horas estaremos aqui trazendo pra vocês a penúltima rodada muito provavelmente Iago Santiago e Neurius Delgado e vamos embora tá gente tchau tchau obrigado aí a participação de todos ao Armando ao Davi que chegou depois aí deu aquela força botando vocês aí pra gente bater a meta ao Glicos que apareceu também e pra não esquecer o nome de muita gente aí vou dar uma lidazinha aqui rápida o Jorge Barrento Fabiano Pinto Ribeiro temos também tivemos também o Jairo o Jairo apareceu aí com a gente bateu aquele papo deu aquele espetáculo que a gente faz sempre o Armando já falei o Matemática Problemática Danilo Figueiredo tivemos logo cedo logo no comecinho o João Maia Goroff tivemos o Dimitrovski o Jaime Miranda já já e a gente vai trazer depois hoje hoje não mas a gente vai fazer algumas análises de partidas do Jubis da Júlia Alboredo ele vai fazer um resumo aqui das partidas da Júlia Alboredo vou gravar um vídeo comentando as partidas dela vou gravar um vídeo comentando as partidas do Alexandro no universitário no brasileiro no Jubis jogos universitários brasileiros e também da Júlia então final de semana muito trabalho e a semana que vem vai ter muitas partidas comentadas aqui para vocês tá bom gente brigadão a todos até a próxima não tenho certeza se farei live hoje à noite mas amanhã com certeza às 15 horas teremos Iago Santiago e Neuris Delgado tchau tchau até a próxima fui antes de sair dê like aí viu gente se inscrevam no canal também passamos para 56 se inscrevam quem não foi inscrever